É isso aí, fala galera, estamos aqui hoje em mais uma Fish in the Box Live e temos convidados super especiais, a gente teve que mudar um pouco a data da nossa live, né, porque a gente queria tratar de vários assuntos muito importantes. E assim, o que é legal? Estou com a galera da Help Riff, primeiramente, grande Marco Doreto, canal Help Riff aqui com a gente, tá, o Marco aqui ele já está na estrada já tem muitos anos e também é aquarista de mão cheia e quando ele bolou a Help Riff a gente estava, a gente sempre acompanhou o trabalho deles desde o começo, né, e a gente viu que, na época a gente pensou, cara, tinha que ter um canal mais legal de informação, que passasse para o aquarista umas informações um pouco mais consistentes, né, e verdadeiras e também que se identificasse com aquarista e o Marcão conseguiu ler, ter essa leitura e, cara, hoje a Help Riff é o que é, parabéns aí pelo trabalho e temos também grande Jeff, Jeff aquarista também de mão cheia, canal Riff Tech, né, é isso aí, é isso aí, mas é, cara, mas é isso, é pesquisador também, Jeff hoje também trouxe para a gente um método, assim, excepcional que ele foi para fora, estudou e se encantou, não só pela 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 empresa em si, mas porque o que o produto ele traz, que é o método Triton, hoje está no Brasil também, o Jeff junto com o pessoal do Ipiranga, um dos mais principais responsáveis por trazer essa tecnologia também e também é uma evolução no aquarismo, para quem não conhece hoje vai debater sobre isso e eu passo a palavra, primeiramente para o Marco e logo depois para o grande Jeff aí, dar uma saudação para a galera. Bom, obrigado Andrézão pela apresentação aí, queria agradecer todo mundo que acompanha a Help Riff, que acompanhou da Help Riff, a Help Riff está indo há cinco anos, correndo atrás de um aquarismo sustentável, um aquarismo familiar, que eu acho que a base do aquarismo é a família, independente, se o cara é solteiro, 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 se o cara é casado, sempre tem alguém a mais com ele, sempre, se ele vai viajar, vai ter a mãe ou o pai que vai olhar, se ele vai ficar, se ele é casado, é esposa, então o aquarismo marinho é isso, é família, é informação, é coletividade, é isso que a Help Riff procurou e procura ainda até hoje, ele estava um pouquinho afastado do canal, um pouquinho afastado das lives, dos vídeos, mas agora a Help Riff está firme e forte, gostaríamos de agradecer o André aí, da Piscina Box, por ter convidado a Help Riff, Triton, junto com o Jeffão, junto e misturado, a galerinha, segura aí Brasília, vai ter Help Riff no evento e conhecemos alguns aquários aí. Olha o spoiler! Só um pouquinho, só um pouquinho. Agora, Jeffão, muito obrigado por ter passado para a gente a Triton, de ter feito eu mudar um pouco a minha mente para o aquarismo, que quando a gente entra para o método Triton, a gente tem que mudar um pouquinho alguns conceitos, algumas, algumas, algumas atitudes, talvez a gente, de início, tenha que prestar um pouquinho mais de atenção, até o aquário se adaptar a esse método. Eu digo que, por mais que seja química, por mais que entre uma química, é um modo muito natural, foi o que eu percebi, o Jeffão está aí e vai poder falar dessa parte mais natural do método Triton. Desculpa o palavrão, galera, é que eu virei show de fã, que eu consegui ter algumas cores e alguns SPS que eu nunca consegui ter na vida, entendeu? Sou apaixonado por aquarismo, estou há 12 anos aí batalhando para sempre ter um aquário legal, sempre ter um aquário natural, sempre ter um aquário sem muita, muitos antibióticos, não. Sem nenhum antibiótico que eu nunca usei, de modo mais natural possível, o Riat Triton chegou aí com esse método, que, puta que parola, velho, que método sensacionável, Jeffão. Parabéns, viu, velho? Pô, que é isso, Marcão? Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu, eu sou aquarista de, não fiz três anos ainda, tá? E não tem quem, não tem quem no aquarismo que esteja começando, não tenha assistido a Help Reef, né, velho? Então, eu acho que o papel que a gente tem é muito importante. E eu sempre curti e assisti os vídeos da Help Reef, e eu acho que agora também o André está com essa responsabilidade, é de sempre testar o que eu vou falar no meu canal. E, desde o início, se você olhar todos os vídeos, não tem nada que eu falo no meu canal que eu não testo, porque eu não quero ser injusto, né? Não quero ser injusto. E o que a gente vê bastante no aquarismo é injustiça, é pessoas falando e dando as suas opiniões de algo que eles nunca testaram, né? E a minha experiência que eu tenho, então, no mundo empresarial, de empresas globais e etc., me deu, obviamente, um background de poder testar isso aí antes de usar, né? Porque eu acho que toda essa iniciativa aí que a gente está tendo de tentar levar mais informação para o aquarista, para ele entender melhor o aquário dele, está sendo muito positivo. Então, eu, como youtuber e empresário do ramo, né? Fico muito contente de poder ajudar pessoas. Hoje foi um dia especial também, ajudei uma pessoa que está com problema no aquário e parece que está dando certo, assim, já resultado na hora, entendeu? Então, é isso aí. Estou aqui para escutar, aprender também com o André, porque eu já estive lá. Tive a felicidade de visitar a loja dele. Oi, cara! Pô, cara, foi muito legal, muito legal mesmo. Conhecer o trabalho que eles fazem. Eles têm background de biologia, de acadêmico, então é muito legal ver como eles tratam os animais, né? É muito importante isso aí. Beleza? Estão aí? Bom demais, bom demais. E hoje, não, cara, a gente teve a oportunidade de receber o Jeff lá. Eu conversei com o Marquinhos também, que a gente estava abulhando para esse ano, trazer o pessoal da Elp Reef, mas ocorreu essa questão da pandemia aí. Mas já estamos pensando para 2021, já tem um projeto engatilhado aí, né, Marquinhos? Que a gente conversou antes de conversar e vai dar certo. A gente vai deixar tudo esquematizado. O Jeff também vai vir aqui, vai daqui a pouco melhorar a situação e com certeza vai melhorar. E a gente tem uma coisa, né, antes de começar a falar de tudo, é que o Jeff tem uma informação muito bacana, que a gente vai falar mais para frente só, tá? Acho que em primeira mão aí. Exclusividade. Exclusividade é uma informação, cara, que a galera, talvez, um já deve ter pensado, mas com o método Triton, a gente conseguiu identificar, né, o que era, o porquê acontecia isso e às vezes você fazia de tudo e não conseguia identificar o porquê. E, cara, fica aí nessa live que tem muita coisa bacana. E começando, né, Jeff? Eu queria, primeiramente, que o Jeff falasse um pouco sobre o método e as impressões depois do Marquinhos. O que ele achou, como é que ele conheceu isso e tudo mais. Tá. Vou falar rápido primeiro como que eu conheci a Triton. Que a Triton não está na rua no Brasil. A Triton já é uma empresa de 10 anos lá fora. Foi fundada em 2008, na Alemanha, né? É uma empresa alemã. Hoje ela tem já sedes na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, em Cairns, né? No norte da Austrália, em frente à grande barreira de corais. Nos Estados Unidos, tá? E, obviamente, nós somos o braço da Triton. Nós somos a Triton América do Sul, que atende toda a América Latina Sul. E também está se trabalhando para se ter a Triton Singapura, tá? Com isso, obviamente, a gente tem maior cobertura, maior cobertura para todo o processamento dos testes, né? Que é a porta de entrada do método, né? Hoje nós enviamos os testes para a Alemanha, né? E também temos a opção de enviar para os Estados Unidos agora também, né? Então, isso tudo de forma compartilhada. E eu achei a Triton, tentando encontrar as respostas para os problemas do meu aquário. Foi assim que eu encontrei a Triton. E a única empresa que começou a me ensinar, na realidade, eu lendo tudo sobre o Triton, é entender os porquês dos problemas que eu tinha. Porque eu vou ser sincero com todo mundo aqui. Eu tenho ainda na minha casa, provavelmente, umas três caixas, né? Que a patroa briga comigo aqui de vez em quando, de produtos que eu comprei, né? Para resolver os meus problemas. Em muitos casos, eu não tinha resposta dos lojistas. E com a Triton, eu entendia, eu comecei a entender quais eram os reais problemas, as fontes, e exatamente como endereçar esses problemas, tá? Triton, basicamente, é um método, tá? É uma cartilha que você segue para fazer a manutenção do seu aquário, para tocar o seu aquário, como a gente diz em português, né? Você começa fazendo um teste laboratorial da sua água e, usando uma analogia muito comum, seria como se eu tivesse uma dor no abdômen, eu vou ao médico, o médico me faz algumas perguntas primeiro, o que eu comi, o que eu fiz, aí eu faço um exame de sangue, faço uma ressonância, volto com esses exames para o médico, ele lê aqueles resultados, interpreta e diz, Jeff, você está com esse problema aqui, você precisa desse medicamento de tantas doses em tanto tempo. E você vai lá, executa isso que o médico está falando, depois você retorna, ele faz outra avaliação e te libera para exercícios. Isso é o método Triton, só que você segue a risca, então, o resultado que é processado de uma maneira científica, com mais de 300 mil testes que já foram realizados. Basicamente é isso, simples e curto. Esse é o método Triton. Maravilha. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção é exatamente isso. A gente entendeu os porquês que ficavam obscuros ali no aquário, que antigamente a gente não conseguia, não tinha ferramentas, na realidade, para isso, não tinha bagagem criada para isso, não tinha ninguém que tinha coletado todas essas informações e compilado e também digerido tudo isso para poder passar. Caramba, é isso que acontece. E eu acho que foi uma das coisas que aconteceu com o Marquinhos, que ele pensou, cara, caralho, esse negócio aí, como é que foi essa tua experiência aí, Marquinhos? Ó, antes de eu passar para falar um pouquinho da Triton, eu preciso mandar um abraço para a galera que sempre acompanha a Helping. Bom, precisava agradecer a Mari Galdim, Fernando Morales, que já está aí assistindo, Alex Marinho, Felipe Machado, DJ Eric, Curitiba Riff, fala, Curitiba! Bom, deixa eu ver se tem mais gente que eu não posso esquecer da galera, né? Edgar, Ana Cristina, Márcio Assunção, olha o Kilsley, o Kilsley está na área, e o Ipiranga P. Opa! Igreja em Kilsley! Bom demais! Fernando Júnior, Francisco, Jonas Tamborim, fala, Jonas! É nóis! Bom, galerinha, eu já, nesses 12 anos de aquarismo, eu já experimentei tudo o que vocês possam imaginar. Já tive perdas muito grandes, onde a gente tenta usar algum método barato, um método que um aquarista indica, e nesse meio tempo você vem aprendendo entre trancos e barrancos, e é difícil você, quando você começa no aquarismo, principalmente no marinho, que você escuta um pouco daqui, desculpa um pouco de lá, e você tenta pegar todas essas informações e juntar num único aquário, dificilmente você vai conseguir identificar qual vai ser o seu sucesso, dificilmente vai encontrar qual vai ser o sucesso, porque você pegou a informação tudo quanto é canto, tudo quanto é lado, e jogou dentro de uma caixa de vidro, e seja o que Deus quiser. Cara, aquarismo não funciona dessa maneira, aquarismo você tem que ter, esquecer aquela caixa de vidro com água, você tem que ter noção que você está com um ecossistema completo, é muito mais que uma caixa com água com alguns peixes, o aquarismo eu não consigo explicar o que é, e passando por tudo isso, eu vim, eu comecei uma ordem natural do aquarista, você começar com o aquário soft, passa com a web de PS, daí você tem um mifo de LPS com o soft, aí você aprende a gostar de SPS, que é aquele ponto que o aquarista se acha impossível de alcançar. Eu cheguei nessa fase após esses 10 anos, porque eu estou indo agora para 3 anos, que eu estou mirado, mirado não, com o objetivo de ter um pool SPS, um aquário específico de SPS, estou chegando nisso aí, e nesse meio caminho eu tentei vários tipos de balem, reator de cálcio, reator de cálcio somente, mais balem, mais elementos traços separadamente, eu tentei de tudo que você possa imaginar, tive vários, não posso falar que eu não tive sucesso, tive sucesso com muitas coisas aí que eu vinha usando, porém chega uma hora que você tenta afinar tanto o aquário com esparão de nitrato, fosfato, reserva alcalina, cálcio, que você acaba perdendo um pouco o controle, e foi onde que aconteceu de eu começar a não perder coragem, eu notei que o meu aquário começou a andar para trás com um certo tipo de elementos que eu estava usando, talvez foi o excesso de iodo ou alguma coisa assim, o meu aquário começou a perder um pouco de cor e começou a ter um excesso muito grande de almas, tanto nos rios laterais, na frente não tinha que eu tentava dar aquela escondida limpando sempre. E como eu trabalho, trabalho não, como eu gosto de sempre estar postando vídeos no Instagram, na Real Penife, no Facebook, e eu chego uma hora e falei, meu, meu aquário não está um aquário que se possa mostrar como exemplo porque eu estou perdendo, eu dava um jeito de esconder as algas nas imagens, mas eu me senti meio mentiroso em mostrar um aquário bonito sem estar, porque eu tentava esconder as algas em uma foto, esconder em um vídeo e eu chego uma hora e falei, meu, eu preciso ver o que está acontecendo. e aí que entrou a Triton, a Triton eu conheço há muito tempo, acho que antes do Japão imaginar de trazer a Triton para o Brasil, a Triton, ela chegou no meu conhecimento quando chegou um reator de cálcio chamado DASTA, alguma coisa assim, há uns três anos atrás, que esse reator de cálcio especificamente ele indicava usar o vinte da Triton. E nisso eu falei, não, se faz esse milagre nesse DASTA, não é possível que faça meio milagre no reator de cálcio comum. Foi aí que eu comecei a usar especificamente a mídia da Triton, isso há uns três anos ou quatro anos atrás. E o grande problema é que muita gente começou a usar essa mídia da Triton no reator de cálcio e do nada, sumiu. Você ia numa loja, olha, quero mídia de reator de cálcio da Triton, não tinha, você ia na outra, não tinha, ela sumiu do mercado da mídia da Triton. E o grande problema que o aquarista marinho ou o aquarista em si faça é que quando você vira escravo ou você gosta muito de uma mídia ou você não consegue ter sucesso contra a mídia, eu falei, puta que pariu, velho. E agora, vou ter que começar a voltar para o escrito de coral, voltar para uma mídia que eu usava antigamente. e foi aonde que do nada apareceu lá, eu estava conversando com o Filzer da Piranga, ouvi o Filzer, olha, vai ver umas coisinhas legais, não sei o que lá, passa para nós, não passou, tal. aí a gente descobriu um método Triton, a gente, todo mundo comentando sobre o método Triton, método da Triton, método da Triton, e eu fiquei aquele, falei, meu, se a mídia em si, eu só conhecia em si a mídia da Triton, eu não conhecia o programa de CP, ouvia falar que a empresa Triton tinha um aquário há 10 anos, tinha uma troca parcial, alguma coisa assim, fui atrás de revista desse aquário, aí eu falei, meu, eu acho que está aí uma oportunidade de eu testar alguma coisa que está chegando no Brasil e vamos ver como que vai ser, meu aquário estava com um problema, eu precisava resolver, eu precisava passar para as pessoas que acompanhavam a Health Leaf que o aquário estava andando, de bem, porque é muito injusto eu tentar passar para uma pessoa alguma coisa que eu não esteja dominando e que esteja fora do meu controle. foi aonde que eu mandei fazer o teste de CP, eu acho que o Jeff nem ficou sabendo, eu mandei fazer o teste de CP, comecei a usar a Triton em meados de setembro de 2019, usei a Triton durante, eu acho que seis meses sem divulgar, sem falar para ninguém, as pessoas que sabiam que eu estava usando o Triton eram as pessoas que vinham na minha casa vender um aquário, vinham pegar um coral, alguma coisa assim, aí eles falaram, eu vim aqui semana passada, mês passado, os seus corais estão de um tamanho, está com uma coloração, aí você volta, está com outra coloração, o que você está fazendo? Eu era obrigado a falar que eu estava usando o método do Triton de acordo com o HELP da Triton, eu realmente fiz o teste CP da Triton, coloquei em mídias de reator de cálcio da Triton, usei, estou usando ainda um bairro da Triton junto com o reator de cálcio, e tanto é que foi depois desses seis meses que eu utilizei o método Triton que eu falei, meu, está na hora de eu mostrar para a galera o que é esse método, como que funciona, foi onde a gente fez o primeiro vídeo aí do comportamento de um aquário usando o método Triton, onde eu peguei desde o meu início, muita gente falou, pô, mas, pô, seu aquário encheu de algas, quando você começou o método Triton, pô, mas seu aquário estava bonito, não, eu mascarava, né? Eu escondia as algas nas imagens, eu estava com o aquário repletamente de algas, e eu passei a usar depois de seis, acho que cinco ou seis meses, eu decidi fazer um vídeo da Triton mostrando todo o processo do aparecimento de algas, da evolução da coloração, do ganho que eu tive, coloração do substrato, hoje, quem pode ver, eu não preciso esconder, esse substrato é completamente branco, entendeu? Eu não tenho uma, um filamento de algas, tive, assim, como eu demonstrei no vídeo que a gente fez, a gente apontou algumas coisas que poderiam acontecer com o método Triton, mas esse, o grande problema é que, se o cara inventar de usar o método Triton e simplesmente colocar a dosagem e esquecer do aquário, ele vai ter problema com qualquer tipo de método que ele usar, e eu tive alguns problemas com, com, com alguns LPS, entrei no Japão, é o seguinte, estou começando a usar, o método Triton, está acontecendo isso, 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 você lembrou assim, como que está sendo o nitrato? O nitrato era 50, hoje ele está em 5, então está aí o problema. Alguns LPS sentiram um pouco, aí o Jair falou, o seguinte, você não vai alimentar o aquário inteiro, você vai alimentar esses animais em específico, e aí a gente começa a ter um tratamento, a gente começa a ter uma cordialidade com o aquário completamente diferente do que você vem mantendo, e isso faz com que o aquário comece a rodar mais natural do que você possa imaginar, por mais que você esteja injetando uma química que é o Vale da Triton, ele começa a evoluir, ele começa a responder ao método de uma maneira bem interessante que você consegue notar do primeiro dia de dose até a hora que você fala, pô, eu acho que eu acertei a dosagem no método. Foi mais ou menos isso, o Jefão? Sem tirar nem pôr, é isso aí mesmo. Eu acho que foi super saudável até você fazer sozinho, começar sozinho o negócio, apesar de ter pessoas que já tinham visto algum spoiler de alguma foto na internet, mas, cara, você compra, quando eu e o Kiusley a gente começou a planejar Triton, a gente sentou, obviamente, e não ia fazer loucura em trazer um produto, até porque tem muito produto no mercado, tem uma quantidade imensa, produtos muito bons no mercado. Nós não queríamos ser mais uma marca, tá? mas a Triton, ela, você não compra um produto, você compra uma consultoria, né? Vocês hoje estão vivendo isso aí, o André começou há pouco, mas já está vendo como é que funciona? Você tem uma equipe de pessoas por trás ajudando o aquarista. O ICP não é milagroso, o NDOC não é milagroso, mas você tem uma informação que antes você não tinha do seu aquário, e isso te permite você atacar exatamente o problema na sua raiz. Então é por aí, né? Eu também tive dificuldade no início. Aconteceram duas coisas para mim quando eu comecei a fazer os ICPs. A primeira coisa, que eu vi, três coisas, vai. A primeira, que a água que eu estava colocando dentro do meu aquário era horrível, mesmo com RODI. A segunda coisa foi que eu estava tendo um procedimento de misturar métodos, que isso não estava fazendo bem para o meu aquário. E a terceira coisa que eu descobri é que eu também podia ter um aquário bonito, que até então eu não conseguia ter. Então depois até separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês que eu enfrentei durante os problemas que foram muito parecidos com os teus, Marquinhos. Mas a gente tinha que passar por isso para aprender o método e tudo e etc. Então, no início existe um certo cuidado que você tem que tomar, principalmente com a reserva alcalina, porque cada aquário é um aquário, o consumo pode modificar, nós vamos falar mais tarde sobre isso também. Mas é isso aí, Marcão, foi super bom. Até depois, quando você procurou a gente aí mesmo para dar as orientações, porque são paralelas do teste CP, fora do help, eu diria isso aí, do socorro, aí a gente conseguiu melhorar mais ainda o aquário, eu diria. Hoje nós estamos doando muda para todo mundo. Verdade, verdade. E lembrando que uma coisa que é bem interessante, que é um método muito fácil de se manter. Sim, sim. Você consegue manter ele dosando na mão, você consegue manter ele dosando em uma dosadora, é um método muito tranquilo, muito fácil de se manter. Você vai calcular a quantidade de água, a quantidade de dosagem, e o aquarista tem um nano, ele vai conseguir manter e ele vai ver a evolução do aquário e ele vai dizer, meu, não tem muita, não é muito fantasioso, o resultado é rapidão, é tranquilo, entendeu? Exatamente. Cara, pois é, o que eu conversei com o Jeff, que eu tenho passado bastante para os clientes, é exatamente isso, que a gente não está trazendo, vendendo, é um método milagroso, mas sim a facilidade e também informação que você não tinha. Então, ah, não, mas você quer que eu mude porque se vai funcionar, eu só mudo se eu funcionar, eu já falo, então não tem que mudar o que você está fazendo. Porque o método Triton, ele exige de você, inicialmente, como o Marquinhos bem comentou, um pouquinho mais de esmero ali no começo do uso dele, de teste e tudo mais, alguns ajustes que é normal de você fazer, você está mudando, é como se você estivesse mudando de casa, você vai fazer alguns ajustes, mas ele te dá o norte e a consultoria, como o Jeff falou. Então, o grande legal é isso, você não está entrando no método às cegas, ah, eu vi lá que os caras dosam assim. Não, cada aquário, eles entendem muito bem isso que a gente sempre fala aqui também, cada aquário é um universo único, singular. Às vezes, o que dá certo no aquário que eu tenho aqui na sala não dá certo no que está lá no quarto. Então, o legal é isso, que eles leem todo o que tem em cada aquário e eles vão ajustando o que é necessário para cada aquário. Ah, mas, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eles falam para dosar tudo de uma vez só? Não, tem todo um protocolo que você vai seguir e depois você vai ajustar. Inicialmente, você vai seguir para uma linha e conforme o seu aquário for se adaptando, você vai para outra linha. Repito, o triton não é um método milagroso, não é um método milagroso, tá? Ele é um método que é científico, o que a gente não tem hoje, que às vezes a gente fica meio que às cegas, você pergunta o que tem nesse produto aqui? Aí tem lá só a caixinha do produto, que teoricamente é o que está escrito, mas não tem mais uma especificação. Mais nada. Exatamente, aonde mais ele vai agir, tem algum outro elemento que é misturado a isso para facilitar? A gente não sabe. e aí algumas coisas acontecem no aquário e você fica meio que de mãos adadas. E com essa evolução do método, do triton, com o ICP, teste laboratorial e a consultoria, com a informação que eles detêm de longos anos de pesquisa, você consegue ter um amparo. Não é isso, Jeff? É isso aí. Perfeito, André. O que eu posso dizer mais também para vocês do método? Primeiro, para o pessoal que está aí nas perguntas, nós já vamos responder todas elas aí, mas eu já vou dar a primeira dica, tá, André? A primeira dica é assim, se você não conhece o método triton e quer conhecer ele, nós temos uma literatura, não é a bula, a bula do, não é a informação que tem atrás do produto. Nós temos o guia do método. Posso compartilhar a minha tela aqui para mostrar o guia do método? Por favor, por favor. E aí depois você coloca na descrição do teu vídeo lá o link também, tá? Pode deixar. Você precisa me habilitar aqui a screen sharing, tá? Acho que o... Daniel, já vai habilitar aí agora. Beleza. Então, nesse guia, que tem mais ou menos umas 20 páginas, você tem... É um guia ilustrativo de como você começar no método, como fazer o ICP primeiro, como ele interpreta os resultados, quais as configurações do SAMP que ele tem que ter, tipo de circulação, cara, tudo, tudo, tudo detalhado explicando no guia, tá? Esse guia está totalmente em português, então, não tem desculpa nenhuma para você que quer aprender mais sobre o método trabalhar. Outra coisa é que nós acabamos de criar um grupo também no WhatsApp para clientes Triton, né? Que você falou, o Marcão falou, né? Esse método é... É por quê? Porque o pessoal fica apaixonado, entendeu? Tem uma legião de gente que gosta de Triton, entendeu? Por quê? Porque tinha um aquário ruim, conseguiu salvar o aquário, ou tinha problemas no aquário de contaminação por alguma coisa, conseguiu resolver, um aquário ruim se tornou um aquário bom. Cara, quem que não vai virar fanático de algo que é um hobby que você ama e você não consegue ir para frente e alguém te ajudou? Não é o Jeff, é a comunidade, é todo mundo hoje, um ajuda o outro hoje na comunidade Triton, isso aí que eu acho que é bem legal, tá? Não, exatamente, eu acho que ele habilitou aí, né? Habilitou ou não? Deixa eu ver lá. Só para complementar o que o Jeff falou aí, é exatamente isso, gente, se você quiser começar com o método, às vezes é interessante você iniciar com o ICP, né? Para você pelo menos ter um nó para o seu aquário. Se você quiser usar os produtos que eles indicam ou não, aí você vai conseguir digerir isso depois, falar, não, eu achei que as informações são show, mas eu quero continuar com outros produtos que eu uso, não tem problema nenhum, né? Claro que você focando mais numa trilha, né? Informações que a gente pode te dar, fica mais fácil. Exatamente, né? E outra, muita gente diz que está usando o Triton Corset, né? E diz que está no método e não faz ICP, né? Isso não é o método completo, né? O método completo pede que você faça ICP de três, em três ou quatro em quatro meses, né? E use o Corset. Se não precisar de nenhum ajuste, é só o Corset que você vai dosar no teu aquário e a cada, uma vez por semana ou a cada 15 dias, alimentar os corais. Mais nada. Essa é a simplicidade. A melhor tradução para o método é simplicidade, tá? Bom, aqui está o guia do método, André, em português, que pode compartilhar um documento público. Isso, eu estou encaminhando para todo mundo que me pede também. Isso, tá? Cara, aqui mostra como é que acontece o consumo de cálcio, reserva, magnésio e elementos de traço no aquário. Os produtos Corset e Other Methods, né? Existem dois métodos, né? É importante o pessoal saber. tá? É um método completo e o método modificado, né? Híbrido. Configurações de Samp, né? Como entender os resultados, como aplicar, qual é o alvo da alcalinidade que ele tem que ter, alvo do cálcio, qual é o target também do magnésio, tá? Então, aqui nesse guia tem tudo, inclusive falando do uso do reator de cálcio junto com o Corset, né? E também do Infusion, tá? Que é um produto novo, né? Que nós vamos falar sobre ele aí, tá? Então, quem quer começar, pega esse documento aqui e dá uma estudada nele e depois pode vir procurar a gente, tá? Pode me procurar, vou deixar meus contatos aqui, meu e-mail, tá? E a gente vai dar toda a assessoria necessária ou a loja, né? A loja é por isso que a gente faz o treinamento das lojas, credenciamento e em janeiro do ano que vem nós vamos fazer certificação também das lojas. Aí, isso é um grande passo porque a gente quer prezar pela qualidade realmente da informação que chega no aquarista. Tem muito produto hoje, como você mesmo falou, que o cara chega, pega na prateleira e muitos lojistas não sabem explicar nem por maldade, é porque ele vai atrás da informação, né? Mas é um papel que o fabricante e o distribuidor muitas vezes não está preocupado com isso, né? Tá bom? Com certeza. E, é, é um dos motivos que a gente optou de ter os produtos da loja também porque a gente acreditou e estudou bastante, né? Tirou várias dúvidas com o Jeff, o Jeff teve aqui e a gente fez várias perguntas, inclusive, de certa forma a gente foi até um pouco incisivo, né? Falou, não, Jeff, mas isso aí, velho, como assim? Tirou dúvida, o Jeff mostrou, conversou com o Edgar, que é um dos nossos colaboradores aqui, que ele entende bastante aí de Físico-Química também e depois disso a gente teve uma reunião e o cara falou, o Edgar principalmente, cara, realmente o negócio parece que é extremamente plausível, é, o que é explicado, o que funciona ali é uma coisa Físico-Química, não tem pra onde fugir, não é achismo, não é, ah, eu acho que isso aconteceu, o meu KH caiu por causa daquilo, né? Então, a gente falou, cara, vamos nessa, vamos trazer, porque, e abraçar isso aí, isso, e já estamos modificando várias coisas. André, os lojistas, eles têm gostado muito, por quê? Cara, a taxa de abandono no aquarismo é uma coisa absurda, é absurda a quantidade de gente que entra no hobby e abandona, por quê? Porque o cara não consegue colocar o aquário pra frente, e pessoas dizerem que aquarismo é fácil, aquarismo marinho é fácil, é um desserviço pro aquarismo, porque, cara, só, às vezes o cara é deus e gênio, aí ele pode dizer que o aquarismo é fácil, entendeu? Mas ele não pode levar essa mensagem pro aquarista, porque o cara vai, não tem informação, às vezes não tem nem acesso, tenta montar um aquário e perde dinheiro, perde-se vidas, perde-se corais e tudo. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer que nós estamos tornando algo mais simples, o aquarismo marinho, tá? Você consegue ter um aquário de acróporas hoje, imagina o seu cliente entrar no hobby, entra no método, tá sossegado, o aquário dele tocando, ele vai falar pra outras pessoas, outras pessoas vão montar aquário, ele vai comprar mais corais de você, vai comprar mais peixes e tudo, uma coisa leva a outra. É isso. Com certeza, com certeza. É isso, né, Marquinho? Eu acho que é mais ou menos o que a gente, um dos nossos lemas lá, o que a gente mais quer, a gente, às vezes, a gente atende muito cliente meio descrente, que já foi a lugares, ou então, começou pelo jeito próprio, nunca nem procurou uma loja, nem nada disso, mas começou a procurar, e ele não consegue, e ele chega lá, e ele, ah, mas parece que eu compro os animais e tudo só pra morrer, e vocês gostam disso, não é a gente vai, conversa, não, cara, o que eu quero pra você não é nada disso, é totalmente o contrário, pra mim, se eu te vender um peixe e você voltar daqui a cinco anos, pra mim vai ser minha maior vitória, e falar, nossa, tô com aquele peixe, com aquele coral crescendo, e eu quero que você aumente e você se apaixone cada vez mais pelo hobby. André, é por isso que você é um credenciado Triton hoje, porque a gente só credencia as lojas que são éticas nesse quesito, eu já passei na mão de muito lojista mercenário, eu sou aquarista, igual a maioria que tá aqui assistindo a gente, e eu já me ferrei, e nós só colocamos no nosso, a rede credenciada, lojas que são sérias, que não vão empurrar produtos e não vão empurrar animais que às vezes não tô na hora de colocar no aquário. Isso. Você é biólogo, você sabe muito bem disso, entendeu? O aquarista é um bicho completamente ansioso, até ele exercitar essa ansiedade dele, ele, no mínimo, um ano, meu velho, não tem jeito, não. Eu acho que essa mentalidade do aquarista falar que você prefere que o meu peixe morra pra eu vir aqui e comprar um, eu acho que isso já é passado, eu acho que o logístico em si, quando ele quer, um cliente evolua no aquarismo, ele vai fazer o máximo possível e o impossível pro que o cliente seja, tenha sucesso. Porque imagine só, o cara, o aquarista vai montar um aquário de 100 litros, 200 litros, esse cara tem um sucesso, ele tem um investimento inicial de 5 mil reais, 2 mil reais. Se esse cara tiver sucesso com o peixe que ele comprou, depois de 4 anos, ele está com esse peixe, ou a aquarismo a gente não fala muito em 4 anos, a gente fala na troca de aquário em 6 meses, no máximo. Quando o cara tem sucesso em um aquário, ele compra um coral, ele compra uma muda, ele vê se o coral se reproduzir, ele vê o aquário se desenvolver e o lojista fez parte desse desenvolvimento do aquário, desse cliente, é impossível esse cliente não editar o lojista, é impossível esse cliente não migrar para um aquário maior e o aquarismo marinho ele é muito dinâmico, onde o aquarista começa só com peixe, só com um coralzinho básico, a hora que ele vê que ele começa a ter sucesso com o aquário dele, o lojista ganha esse cara de uma certa forma, que ele não tem coragem de comprar um litro de água doce na loja do vizinho, então é muito importante que o lojista tenha esse cuidado de fazer com que o aquarista tenha sucesso, porque a evolução é essa, é de um aquário de 100 para um de 200 para um de 1.000, a hora que o cara chega de 1.000 ele tem LPS, ele quer migrar o aquário de SPS, que é a menina dos órgãos, dos aquaristas em geral, dos aquaristas mais antigos, ou dos aquaristas que estão há mais tempo nesse mundão, e o sucesso que o aquarista tem é nítido que ele vai agradecer a loja que teve essa assessoria por trás, cara, então isso, a Helping Hip sempre bateu nessa do aquarista escolher a loja correta, quando o aquarista entra numa loja e pergunta assim, ou, ele entra numa loja que ele nunca entrou, eu falo, cara, eu queria montar um aquário marinho, se o cara faz isso, vocês têm noção de quanto custa um aquário marinho? Cara, na hora, o cara diz isso, velho, exato, Se o cara não fala, cara, olha, o aquário marinho é assim, vem cá, eu vou te mostrar esse aqui na ano, esse ano você pode manter esse aquário assim, 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 com investimento inicial de tanto, pô, tenha experiência com esse aquário, pô, depois se tiver, se passa pra esse, a loja vai estar aqui pra dar o respaldo pra vocês, e, cara, e a Helping Rio pegou uma fase aonde que o aquarista entrava numa loja com problema de reserva alcalina, ele saía com produto pra reserva alcalina, pra magnésio, pra cálcio, pra alimentação, pra íctil, pra odínio, ele saía com uma gama de produto da mão, o cara tinha uma farmácia, ele tinha quase uma loja no módulo do aquário dele, sem saber, realmente, o que precisava, e eu acho que hoje, hoje, o lojista que tem essa mentalidade ainda de só empurrar produtos, só empurrar peixe, ou sem perguntar a qualidade do aquário do aquarista, pra saber se esse peixe vai ser bem recebido pelos outros animais que estão nesse aquário, se o lojista estiver pensando só nisso, cara, ele tá fadado a fracasso, como a gente já viu aqui em São Paulo, em número das lojas que estão nas portas, justamente, pela essa falta de qualidade no atendimento, quando o lojista souber, o cliente do aquarismo marinho é um dos peixes mais chato que tem, ele nunca vai na sua loja querer saber, ele vai comprar um peixe e vai embora só com o peixe na mão, ele quer sair com o peixe com no mínimo umas 10 informações sobre esse peixe, e quando ele entra numa loja que ele sai com 11 informações em 10 de 10, ele nunca mais vai abandonar essa loja, então, a Alphi Riff sempre bateu naquela assim, cara, você foi numa loja, o cara não te deu atenção, você foi numa loja, ele viu primeiro o carro que você chegou na frente, muda de loja, não pisa mais nessa loja, essa é a mentalidade da Alphi Riff, essa é a mentalidade que a gente tenta passar para o lojista e também para o aquarista, essa é a minha mentalidade, eu espero que você está certo, entendeu? Com certeza, não, mas é basicamente isso mesmo, acho que se a pessoa que tem algum estabelecimento dessa forma, ele não tiver paciência para conversar, para escutar, para tirar dúvida, cara, já é o primeiro passo de pensar, cara, não é para mim, porque a gente não está vendendo um produto, a gente mexe com vida, é uma coisa extremamente importante, né? Gente, eu acho que a gente pode, não sei se o Jeff quer complementar com mais a coisa, mas a gente pode abrir agora uma primeira rodada de perguntas, né? Bora, bora, só mandar um abraço para todos aí que estão online acompanhando a gente, tem Juliano, Estevam, a galera aqui de Brasília, Roberto, Roberto Passos está aí também, manda um abraço para o Robertão aí, cara, o pessoal está perguntando muito do link do PDF, a gente vai colocar na descrição, pode ficar tranquilo, também no chat, eu coloquei no chat também, mas depois a gente põe no vídeo. Isso, não, mas a gente já vai deixar tudo, a descrição tudo lá no vídeo, podem ficar tranquilos, manda um abraço aqui para o Juliano, a gente está tabulando um projeto com ele que vai pegar uma parede inteira no aquário, e eu acho que ele vai vir pegar para o método Triton também, que a gente já está organizando para isso. Reforça o estoque aí, velho, porque depois da live aqui, já viu, hein? está chegando, semana que vem está chegando um monte de coisa. Jota Garrife Equarismo também, grande abraço, Daniel, e já separamos algumas perguntas aqui, vou começar por elas, vamos lá, primeira pergunta aqui do Luiz Freitas, uma coisa mais direcionada sobre o método, alguns produtos do método, poderiam comentar mais sobre STN e RTN e produtos da Triton para isso, a logística para tratar com o Triton e causas além de métodos podem ajudar? Seria legal ver o ICP de quem teve e resolveu? Acho que problemas com RTN e STN e o que é RTN e STN? Beleza. Bom, RTN é algo que todo aquarista que tem SPS se preocupa, porque é a perda de tecido rápida. Rápido, nós estamos falando em dois dias, um, dois dias, tá? Então, e o STN é a perda de tecido lenta. não existe aquário no mundo que não tenha tido STN ainda, tá? Principalmente SPS com colônias grandes. Isso aí é uma informação da própria Triton e do Dr. Sandast, que é o presidente da Triton. O aquário do Sanjay, o aquário dele, né? O aquário do Ricardo Rio até pouco tempo atrás tinha STN e ele foi um dos usuários beta testers do STN, tá? Da Triton. nós usamos STN-X, STN-X é o nome do produto, no aquário dele. Se você tem RTN, você tem que ter esse produto na tua ou... Eu diria que o RTN-X é um produto que você tem que ter na tua gaveta. Porque o dia que aparecer um RTN e você não tiver um produto para dosar, dois dias acabou tudo. Não tem jeito. Não vai dar para você fazer um ICP ou um NDOC antes, tá? Então é assim, não adianta. O problema é assim. RTN e STN, eles têm duas origens. Pode ser bacteriana ou parasita. A bacteriana nós conseguimos resolver com esses dois produtos. A parasitária ainda não existe solução. É isso é importante saber, tá? Como é que o produto funciona? Você faz um teste NDOC e isso você pode... Você não precisa fazer teste NDOC na mesma frequência que você faz o ICP. Você pode fazer uma vez por ano, duas vezes por ano ou se você tem algum problema biológico no teu aquário. Aí você vai ter que se dedicar um pouco mais no NDOC para chegar à solução. Com o valor do nitrogênio e do fósforo, eu consigo saber a dosagem ideal e a dosagem necessária para o aquário, tá? Sem saber o nitrogênio é um pouco complicado. Por quê? Porque esse produto ele vai criar uma competição de bactérias em cima da colônia que está com o RTN ou STN, tá? A dosagem dele é assim, você vai pegar e diluir X quantidade da água do aquário com esse produto, esperar 20 minutos, tá? Desligar toda a circulação e você vai criar uma nuvem dosando em cima de cada colônia que está com problema. Depois você vai fazer uma dosagem durante próximos X dias que a calculadora vai te dizer, né? O teste NDOC e a calculadora vai te dizer em X período de tempo, tá? É como, exatamente, é como se fosse um medicamento, porém aqui são produtos naturais, é totalmente reef safe, você não vai precisar tirar as colônias do aquário e se vocês quiserem mais informações também, pode me procurar são produtos novos, mas ficaram em desenvolvimento mais ou menos dois anos e o laboratório da Austrália que se encarregou do desenvolvimento do produto, tá? Bola! Quer complementar alguma coisa, hein, Marquinhos? Chegou a usar algum produto desse não, né? Não, graças a Deus, não! Exatamente! Bom demais, bom demais! Graças a Deus, não tive nenhum problema, eu acho que uma dúvida que eu tenho visto bastante aí agora nos comunidades que eu tenho montado, o Jefferson falar um pouquinho do sistema de SAMP, entendeu? Antes do skimmer, depois do skimmer, o porquê antes aquela proteína ou aquele aminoácido que as álbias acabam liderando, alguma coisa assim, porque a galera tá mais com dúvida na montagem do SAMP de como fazer a mudança do sistema convencional do sistema triton, o rapaz ou o aquarista tá montando um aquário com a visão do método triton. Acho que é legal o Jefferson falar um pouquinho dessa modificação e dessa criação desse SAMP aí. Eu vou até complementar, já que o Jeff vai falar alguma coisa sobre isso, já que vai falar sobre o SAMP, como o Marquinhos me falou, falar o porquê de ter essas álbias ali, qual que é o papel delas. Então, perguntando bastante sobre se, principalmente os aquaristas iniciantes, se o triton tem que começar logo antes da ciclagem do aquário ou espera montar o aquário, depois você começa o método, manda ICP, o ideal é já montar e já mandar pra você já seguir de uma vez só. Essa é uma pergunta que até do Elton aqui no nosso para complementar. Entendi. Quando começar a dosar? Primeiro, não tem como você usar triton, usar o Corset antes do teu sistema começar a ter consumo de reserva alcalina. Não tem como. O que você pode fazer? Você pode montar já o seu aquário com o método, ou seja, o SAMP, cada posição no seu lugar, nós vamos falar agora, e você usar um sal básico, não usar um sal carregado, tá? Tô falando aí de sais que não são reef, tá, o André? Por quê? Você vai usar um balen junto, né, com o repositor de elementos, junto com o sal carregado, teus parâmetros vão estourar, vai ser pior pro teu aquário no início. Reserva alcalina alta no início, na ciclagem, não é algo interessante, tá? A partir do momento que você já tá com tudo pronto, passou 45, 60 dias, teu aquário já tem uma biologia muito boa, tá? Estamos falando sem colocar animal. E aí, você fazer um teste de reserva alcalina só e ver qual é o nível da minha reserva alcalina. Ah, tá 6? Faz uma TPA, começa com uma TPA, já que você vai ficar bastante tempo sem fazer ela, começa com uma TPA. Faz uma TPA e ver quanto tá... 3? O que você tá falando? Tô indo pra 3 meses sem trocapartilão. Aí, você mede, então, a reserva alcalina. Se a reserva alcalina tiver abaixo de 7, começa a dosar triton, mas aí você vai dosar 1 ml pra cada 100 litros. Um dia, passa 3, 4 dias, você dosa de novo 1 ml pra cada 100 litros. Começou aí a popular, a ter peixe e ter corais, você aí vai aumentando essa dosagem de acordo com o consumo. Porque tudo que você tá colocando ali junto com o método, junto com o core 7, serve pra turbinar esse ecossistema, porque todos os níveis de elementos traços vão ficar tudo no nível que tem que ficar. É isso aí. Além de estar alimentando as ketomorfas do refúgio. Se for other methods, mesma coisa, menos o refúgio. vamos falar sobre o SAMP e tudo isso aí. Isso, isso, isso. Agora a gente fala como é a estrutura do método triton. Pode falar, Marquinhos, que você ia falar alguma coisa ou não? Não, é que é interessante a gente colocar que existem os dois métodos. De repente, uma qualista tem vontade de conhecer o método triton, porém, ele não tem um espaço físico pra se ter um refúgio de algas. Aí tem o order que tem o método convencional triton. Então é bem interessante a gente projeta só falar desse leque e da possibilidade de aproveitar o método triton com algas e sem algas. E só o jefão melhor pra falar pra mais aí o que seria ideal. Bom, deixa eu colocar aqui no próprio guia, vocês vão achar, no guia do método é configurando o seu sistema. Vamos supor que você quer usar o método triton completo. qual é a vantagem primeiro de usar o método triton completo? Você vai fazer o ICP a cada 3 ou 4 meses e vai usar o triton core set triton method. Tem duas caixinhas de produto, tá? O método triton completo ele vai exigir que você tenha um refúgio. Por quê? Porque o método triton 25% do que tem dentro da configuração daquelas garrafinhas lá são alimentos para macroalgas. Por sinal, tem alimento para macroalga, tem alimento para invertebrado, tem alimento para molusco, tem alimento para microvida, tudo. Tem alimento para todo ecossistema marinho, essa é a realidade, tá? Tem 102 elementos dentro desse produto. Por isso que nós não chamamos de baling, tá? Os balings tradicionais tem 3 ou 4 elementos, né? Triton tem 102 componentes ali dentro, tá? E ele exige, então, o Samp nessa configuração porque o método será o responsável pelo controle dos nutrientes do aquário, tá? Ele não vai precisar dosar nopox, não vai precisar dosar VSV, vodka, vinagre ou biopellets. Somente o refúgio e ele tendo 10 a 20% o volume do display, esse já é o cálculo que a Triton já fez para dar conta da carga orgânica do aquário, tá? Obviamente que isso aí depende de quantos peixes ele tem, né? De 10 até 20, tá? Isso eu sempre falo também. A configuração do Samp, a Triton já testou, né? A ordem refúgio, skimmer e bomba de retorno e tem muito fundamento, tá? Muita gente diz, ah, Jeff, mas o refúgio tem que vir depois do skimmer, senão a microvida vai entrar dentro do skimmer e tal. Mais ou menos, por quê? O que a gente quer com o método Triton é que o alimento que está sendo disponibilizado para as macroalgas crie uma nata em cima das ketomorfas. E esta nata nada mais é do que proteína e dentro das proteínas tem aminoácidos. Esses aminoácidos, essas proteínas, ácidos graxos e açúcares, eles precisam ir para o display, porque esse é o melhor alimento que os corais podem ter. Dosar aminoácidos junto com o método não precisa, porque eu já estou disponibilizando através do método, através da geração automática desses aminoácidos. A única coisa que você vai precisar fazer de dosar em paralelo com o Corset é alimento para os LPS. Ou seja, eu aqui em casa eu eclodo náupilos de artêmia e escolho uma outra comida de coral, alterno de vez em quando, e vou lá e do aso direto em cima e acabou. Só isso que entra no meu aquário desde o primeiro de junho de 2019. ICP, Corset, alimento para corais. Só isso, mais nada. Sem aminoácidos. Aqui, se vocês olharem na imagem, por que o refúgio vem antes do skimmer? Porque ele quer que a carga orgânica do aquário caia exatamente no refúgio, transborde por cima desse vidro, porque a gordura sai por cima, correto? Se eu saísse por baixo, a gordura ia ficar lá. Ela vai passar por cima e não vai entrar no skimmer, porque ela vai passar boiando o skimmer. Beleza. Mas aí, eu quero que ela passe num vidro quebra-bolhas. Nesse gráfico aqui, não tem o quebra-bolhas, mas você tem que ter, senão não vai dar certo o teu samp. Você vai fazer ela sair por cima do quebra-bolhas e sair por baixo da bomba de retorno. Porque se ela for por cima e por cima, sem um vidro quebra-bolhas ali, ela vai ficar aonde? Na superfície da bomba de retorno. E a gente quer que ela passe na boca da bomba de retorno e vá para o display. Esse é o motivo dessa configuração. E aí, depois vocês pensando, vocês vão ver que tem muito sentido. Vamos supor que eu fiz o ICP, comecei a usar o método aqui, meus corais estão indo bem, daqui três ou quatro meses eu fiz outro ICP. Nas recomendações do ICP, se os teus parâmetros estiverem todos de acordo, não tiverem nenhum contaminante, nós podemos mostrar depois até um ICP aqui na tela, o ICP vai dizer para vocês, Jefferson, você precisa fazer tantas TPAs porque você tem um problema aqui. Se a tua água está tudo bem, se os teus parâmetros estão ok, você não vai precisar fazer TPA. Quem vai te dizer se você deve fazer ou não TPA é o teste ICP. Então, isso leva a uma praticidade muito grande e até uma economia no final, porque tem pessoas que tocam, obviamente, um aquário fazendo TPAs semanais. Não funciona? Claro que funciona. Funciona e muito bem, meu amigo. O mar, o recife de coral é uma TPA constante. Vai funcionar no teu aquário. Mas, tem gente que não quer ter trabalho, tem gente que não pode, inclusive, tem pessoas, inclusive, que é um problema fazer TPA para eles por problemas físicos e etc., que querem ter um hobby melhor. E se você não tem como ter um refúgio ou um sump desse aqui, você pode usar o Oder Methods. Oder Methods. Vocês podem ver aqui também, Core 7 Oder Methods, que é tudo igualzinho, é o mesmo produto, menos o alimento para as ketomorfas. Eu usei no meu aquário por quase seis meses o Oder Methods, porque eu não tinha o sump preparado para Triton. Eu troquei, foi setembro, outubro, uma coisa assim. Mas, de junho até outubro, eu usei o Oder Methods. Então, os dois funcionam muito bem, é um sucesso. O que acontece, geralmente, é o aquarista começa no Oder Methods, porque ele não quer mexer no aquário dele, e rapidinho, quando ele vê os resultados, ele já pula para o método Triton, e aí a transição é total, porque é o mesmo produto. Você pode até misturar um produto no outro, se você quiser, de tão parecido que eles são, tirando o alimento para as ketomorfas. É isso aí. Uma coisa que é legal de falar, que eu descobri recentemente no grupo da Triton, que às vezes a gente vai comprar uma dosadora e ela só tem três bicos, e a gente pode estar misturando dois produtos, você não vai precisar comprar um bico a pulso ou dosar o terceiro, o quarto produto na mão. Certo, Jeff? Se não me engano, é o três. Qual que pode ser misturado? As caixinhas, por sinal, ela tem uma embalagem que não agride o meio ambiente. Muita gente pergunta, pô, mas por que a Triton usa essa embalagem de leite? Na Europa, hoje, se você não tiver uma embalagem dessas daí, teu produto já se torce o nariz, tá? Então, o que você pode fazer? Se você tem uma dosadora só de três bicos, o sistema Triton você sempre vai dosar em partes iguais, isso é importante falar. Se você dosa 5 ml de reserva alcalina, que é o 3A e o 3B, você vai dosar o cálcio, você vai dosar o magnésio, também na mesma proporção, sempre. Não existe nenhuma exceção. Ah, mas o meu cálcio tá em 410, a reserva alcalina tá em 7,2 e o meu magnésio 1.300. O que você vai fazer? Você vai subir os três, você vai subir todos. Então, sobe pra 6 ml todos. Ah, mas chegou no 9 a reserva alcalina. Opa, peraí. Então, você baixa todos. É isso, é dessa maneira. O sistema entra em equilíbrio iônico muito rápido. 10, 15 dias. Se o cálcio estiver um pouquinho mais alto, ele vai se ajustar. Se o magnésio estiver um pouquinho mais alto, ele vai se ajustar. Chegou em 7,8, tá? E o cálcio ficou em 430 e o magnésio 1.340, deixa, acabou. Isso é o equilíbrio iônico do teu aquário, amigo. Não vai fazer diferença alguma, tá? O que, o mais importante no teu aquário é o equilíbrio do que ficar caçando o parâmetro. O equilíbrio é muito melhor, tá? Então, o método serve dessa maneira. E se você tem só três bicos, o que você vai fazer? Você pode juntar a garrafa 3 com a garrafa 4. E aí você vai dosar 5 ml do 1, 5 ml do 2, 10 ml. Tá? É dessa maneira que você trabalha e pode usar uma dosadora de três bicos aí. Beleza? Massa. Próxima. O Roberto até, talvez na hora que você estava explicando ele não deve ter pego, ele mandou assim, o único problema aí é que, a questão do Samp, né? É que a água passando por baixo não mantém constante o nível de água do skimmer fica dependendo da reposição da água doce para manter o nível da água. Na realidade, Roberto, é que naquele gráfico falta um quebra-bolha, que é o quê? A água vai passar por cima, vai cair, mais um vidro, aí sim vai passar por baixo, ou seja, o nível do skimmer vai se manter sempre constante, não dependendo da bomba de recalque. Nós vamos ajustar aquele gráfico ali, colocar um vidrinho a mais ali para não dar confusão, pode deixar. O Robertão precisava estar nessa live com a gente, hein? Ele está ali dando um monte de dica do que pode, o que não pode, ele poderia estar com a gente. Exatamente. Mas de qualquer forma, hein, o Jeff, já fica um convite para a próxima, aí a gente vai fazer várias lives, com certeza vai ter um repeteco dessa nossa aqui também, que a galera já está pedindo aqui, ah, você tem que fazer de novo e tal, explicar mais coisa, né? Porque a gente entende que uma, duas horas aí de live a gente não consegue jogar tudo que a gente tem de informação ou de dúvida que a gente vai ter. E lembrando, o Jeff, lembrando do porquê do Quarset, né? Você me passou uma vez que o Quarset não é simplesmente monólico rica, porque ele é sete vezes mais concentrado que os bares comuns. E nisso você economiza na dosagem. É isso mesmo, não é? É isso. Então, é bom o pessoal entender que o método Triton inteiro, tá? Ele foi baseado no método Berlim. Se você procurar aí método Berlim, RIF, você vai achar o método Berlim. Muita gente me pergunta, ah, quanto de rocha eu tenho que colocar no método Triton? Isso e aquilo. Cara, olha o método Berlim, lá tem tudo, rocha. Um quilo para cada 3.7, que é um galão, né? Ou seja, você vai usar para montar o aquário muito o que tem lá dentro do método Berlim. O baling do método Berlim sempre disse para você ter X elementos, né? Que tem que ser controlados, tá? E, desculpa, perdi completo o que eu ia falar. O que você perguntou? Está falando 7 vezes mais. 7 vezes mais concentrado. Isso. E o 7 vem da onde? Se você dosa um baling tradicional, como o PA, por exemplo, sei lá, geralmente, você dosa aí 100 ml, vai, de reserva alcalina. Você vai dividir esse valor por 7. Mais ou menos, você vai chegar na dosagem que o Triton vai dosar no teu aquário. Ou seja, nós conseguimos abrir um leque de controle de elementos até para aquários maiores, que antes ninguém usava baling ainda, ninguém usava repositor de elementos líquidos, porque a conta ficava alta já, né? O Marquinhos foi pro reator de caos por isso, né? Olha lá, tá vendo? Essa é até uma pergunta depois que a gente pegar esse gancho aí, Jeff, sobre falar do reator mais infusion, né? Vamos falar. Pô, jamais o Fernando Morales precisa de uma resposta ali. Ô, Fernando, eu quero conhecer teu aquário, hein? Vou me escalar a próxima vez que eu estiver em Brasília, hein? Ô, Jeff, se fosse só você que queria conhecer o aquário do Fernandão, né? Estou sabendo que ele já fez até uns ICP aí, já. Beleza. Mas, vamos falar do infúrgio, já que nós estamos aqui, então, e do reator de cálcio, então, né? O Marquito falou da mídia Triton, é uma mídia extremamente concentrada. Quem usa Dastaco já usa essa mídia, o Fernando, por exemplo, já usa essa mídia. É a mesma, a mídia licenciada para Dastaco, tá? É um belíssimo reator de cálcio que só poderia exigir a melhor mídia do mercado, né? É uma mídia que precisa de mais CO2, certo? Porque ele é muito mais dura. Outro dia, um cara me reclamou, poxa, tô precisando de um monte de CO2 aqui no meu aquário para quebrar a mídia, claro. Cara, CO2 é barato, velho. Essa mídia vai durar para você um ano, dois anos. Ou mais. Ou mais, né? E tanto que você colocou aqui, deve ter baixado muito pouco, né, Marcos, no teu aquário. Não, o meu reator, ele é pequenininho, ele cabe 25 quilos de mídia da Triton. Caramba! É um reatorzinho modesto, e lembrando que eu uso o reator de cálcio junto com o bale da Triton. Com o other methods. Exatamente. Exatamente. Porque eu dozo metade do indicado. Eu dozo, hoje eu tô dosando seis doses de 3ml diário, espaçados no dia inteirinho. Então, eu tenho um dia inteirinho sendo dosado o bale da Triton junto com o reator de cálcio, onde eu deixo o pH em 6,6, tá? Eu não tô deixando mais bato, senão a reserva alcalina vai lá pra casa do chapéu. Eu tô usando o pH do controle do reator de cálcio em 6,6. Beleza? 6,6. Perfeito. Exato. E aí, então, por que usar o Core 7 junto, né? Porque o reator de cálcio vai te colocar carbonatos somente, né? Você deve pôr um pouquinho de mídia aí de magnésio também. Sim. Ok? Ou seja, você vai ter uma solução que vai te atender praticamente tudo da tua reserva alcalina de uma... muito em conta, eu diria, né? Barato. Certo? E dosando o Core 7 junto, você vai ter todo o resto que o teu aquário precisa. Certo? Sem precisar dosar mais nada. Há oito anos essa solução já tá no mercado. Core 7 junto com a mídia do reator de cálcio. O aquário da Triton é tocado assim há anos. O que a Triton fez? A Triton pegou e juntou todos os elementos traço. Certo? Mais toda a fórmula do método Triton e colocou dentro de um único produto que é o Infusion. O Infusion então é um produto que foi desenvolvido para quem usa reator de cálcio. Os macroelementos que tem ali dentro ele tem pouco, ele não tem muito. Porque eu não consigo ter numa garrafa só toda a receita do Balin. É impossível. Na hora que eu juntar isso precipita tudo. Então ele tem um pouco. Daqui três meses você vai fazer outro ICP. aí eu preciso dosar um pouco de magnésio. Eu preciso dosar um pouco de potássio. E é assim que funciona. O Infusion é um produto extremamente completo para ser usado junto com o reator de cálcio. Como é que eu chego na dosagem dele? Tem um vídeo lá no canal Riftec. Pode dar uma olhada. Mas eu explico. Você vai medir o efluente. Cronometra para quem não tem uma peristáltica ligada no reator. Vai cronometrar um minuto. Ver quantos ml sai. Aí você faz o cálculo. Regra de três para um dia. Um dia quantos litros entram no aquário pelo reator de cálcio? Guarda esse dado. Nessa água que sai do efluente você vai medir a reserva alcalina dela. Geralmente vai estar lá em 14, 20, alguma coisa assim. E a reserva alcalina do aquário. Aí com esses três dados eu tenho uma calculadora no site da Triton. Posso mostrar aqui. Vou compartilhar para vocês aqui. E eu coloco esses dados. Ele vai me dar a dosagem correta do Infusion. Que é muito baixa por sinal. A gente fez um cálculo outro dia para um cliente. Deu calculators. Está aqui. 0,4. Ah, foi lá. É. Nossa. Foi ridículo a dosagem. É muito concentrado. Não tem jeito. Cadê? Infusion calculator. Está aqui. tá? Poxa, só por... Pode ir lá. O pessoal está perguntando ali. Eu estou vendo ali muita gente falar sobre perlon e shark bag. Isso. É. Muita coisa. Muita gente está perguntando com essa dúvida do uso ou não do shark bag e do perlon no sistema Triton. Não. Eu mesmo, antes do sistema Triton, eu já deixei de usar o perlon e o shark bag. Justamente por causa das macropidas, dos copépolis que poderiam estar presos ali. e o método Triton não indica, então, usar o perlon e o shark bag, né? Só no dia de manutenção nas aulas. É isso? Isso. E tem um motivo também por isso. Porque a gente, essa microvida, tudo isso que a gente falou, a gente quer que circule pelo aquário, né? O perlon é excelente. É uma excelente ferramenta para... Ele não serve para clarear água, ok? Isso a gente tem que ser justo. mas ele serve para segurar partículas que muitas vezes a gente não quer no aquário. Só que também segura microvida, né? Então, você deixando sem o perlon, nesse caso, essa microvida vai circular pelo aquário, os aminoácidos que a gente quer, toda aquela gordura, né? Que a gente falou, das ketomorfas. E quando você for fazer a manutenção do aquário, você coloca o perlon ou o shark bag, que é o que eu faço aqui em casa. Dois adendos aí até que vocês falaram. O pessoal tem que entender que o perlon, o shark bag é um fico totalmente mecânico. E ele é usado justamente somente na manutenção. É o melhor uso dele. Fez a manutenção, deixou lá uma, duas horinhas, tirou, lavou, guardou. O que acontece se a gente pega muito e a gente diz, ah, porque eu tenho o perlon e eu não baixo, me trato, meu fosfato. O que acontece? Se você não limpa, você não troca, você não tira do aquário, aquilo ali vira um acúmulo de matéria orgânica que vai se degradando, ou seja, apodrecendo de dentro para fora. É a sua água passando no esgoto 24 horas por dia. Exatamente. Então, você tem que saber como usar isso. Muita gente usa erroneamente. E uma outra pergunta, já puxando o gancho, o pessoal falou assim, ah, então, quer dizer que eu nunca mais preciso fazer TPA. Ninguém falou isso, gente. Quando for necessário, você vai fazer. Eu acho que é uma ideia errónea que eu vejo muita, muita, muita gente perguntando nas lives, vejo muita gente perguntando para a gente, perguntando para o Jeff, para o Marquinhos, nos grupos, é que, ah, beleza, é um milagre que a gente não precisa mais fazer. Não, é que não há necessidade. Porém, se houver, você tem que fazer. Por isso que é importante os testes. Os testes, exatamente. Exatamente. É tudo baseado em testes científicos, você testando o seu aquário. Não é assim, ah, comecei o teste, milagre. Não preciso mais fazer TPA. Exato. Quando você achar a sua estabilidade, pode ser que não há necessidade. E aí você não vai fazer TPA para quê? Você vai gastar sal, vai gastar dinheiro para quê? Exatamente para isso. Se o seu TPA veio bem, você estaria trocando água boa por água boa. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas se a tua água não tiver boa, você vai precisar fazer uma TPA. Não tem jeito. É, tanto é que no vídeo da Help Reef, no vídeo que a gente fez falando sobre o método de tom, aonde foi recomendado para mim, eu fazer seis trocas parciais no meu aquário. Aí o pessoal comentou, pô, mas esse método é muito caro. Não é que o método é caro. É que o meu aquário estava ruim e eu precisei fazer essas seis trocas parciais para resolver o problema. Por exemplo, o meu teste de fosfato estava mil por cento acima do indicado do Terafriton. Não, você tinha bário também. Você tinha bário. Exatamente. Bário é um veneno para o aquário. É um veneno. Alto, né? Bário alto. Tinha iodo alto, bário alto, fosfato alto, tudo estava alto. Então, eu precisei fazer manutenção do meu RO, trocar todas as milhas do RO. Eu precisei fazer as trocas parciais para quase trocar cem por cento da água do meu aquário, porque minha água, literalmente, estava um lixo. e olha que eu fazia troca parciais mensais, regrada. Cada 30 dias era 220 dias de troca parcial. Eu vou contar sobre a TPA, então, no meu aquário, tá? Eu comecei a usar no dia 1º de junho de 2019 o Corset. O ICP, eu comecei em fevereiro, porque de fevereiro até maio, antes de chegarem os produtos na importação, na primeira importação, nós ficamos testando toda a logística do ICP, porque tem, pode não parecer, mas existe uma inteligência por trás aí do envio, tá? Quando saem as amostras do Brasil, já sai um registro daqui e na chegada lá também, então, até o contrato que a gente tem com a logística é um contrato diferente, tá? Porque o nosso produto nem alfândega pega, tá? Passa, né? Não precisa de alfândega e tudo, porque já é algo que foi analisado pelo governo alemão, tá? O que acontece é que de junho até setembro eu não fiz TPA nenhuma, tá? Do ano passado. Só que aí, às vezes, você vê como você é um, pode negligenciar as coisas, né? Eu fiz um alimentador para o meu Copper Band, tá? Com, peraí que eu até vou mostrar ele, segura aí. Beleza. Ó, o Márcio Murel tá perguntando quais equipamentos ele precisa pra fazer pra entrar no método Triton. Na real, você vai precisar, se você já tem uma dosadora, você vai ter que usar a dosadora. E se optar por o método Ogre, que é sem o refúgio de algas, ou o método quarsete normal, que seria com refúgio. Então, você não vai mudar nada no seu sistema. Talvez adaptar no refúgio separadamente, ou, se de repente, você já tenha um espaço de refúgio de mídias, você substituir pelas algas. Então, você não vai precisar mudar o seu sistema desesperadamente pra entrar no... Não, você vai manter com o seu esquil, você vai manter com a sua bomba de recalque, com a sua dosadora, que você porventura e você ficando valia. Então, a alteração talvez seja posicionamento de algas, ou antes, ou depois do esquil, eu não sei como é o seu SAMP. Então, é um sistema muito tranquilo que você consegue fazer essa migração sem necessariamente mudar todo o seu SAMP, sem fazer grandes modificações no sistema. É, então tá aqui o alimentador, ó. Fiz aqui, ó, um cap, né, de tubulação, tá? Fiz os furinhos nele. Aqui tem aquela parte da rosca, né? Tampa de rosca, de tubulação também. E até, André, fica a dica aí, você vai dar copper band, você pode fazer esses alimentadorzinhos e já vender junto aqui, ó. E aí, eu abro aqui, coloco camarão, vongoli, pateia aqui dentro, fecho, e eu fiz a besteira de desse lado aqui, ó lá, colocar um imã de neodímio. Eu não isolei. O que que aconteceu? No meu próximo ICP, deu cobalto e cobre em alta quantidade no meu aquário. E o ICP pediu pra fazer seis TPAs. Eu só fiz essas seis TPAs por causa disso, senão meu aquário tava desde junho sem TPAs. Então agora eu tô desde setembro, desde final de setembro sem TPA. Ó, manda um abraço pro Serjão, o Serjão Doreto, meu irmão, acabou de entrar na live aí. Opa, meu Sérgio. Ele foge das lives, né, cara? Ele foge. Ele é tímido, ele tem medo de entrar nas lives. O Daniel Pedroso ali, ó, meu relato, iniciei o método dia de setembro de 2019, faço ICP e o NDOC a cada 60 dias e por opção própria, nunca mais, opa, pulou, agora ali, nunca mais fiz TPA. Então ele já tá desde setembro sem troca parcial também. Por quê? Ele acompanhou com os testes e viu que não seria necessário fazer as trocas parciais porque o próprio NDOC, o próprio ICP mostrou que a cágua dele tava em ordem sem muito problema. Perfeito. Então a TPA podemos pular. Isso. Já respondido. Top demais. Deixa eu pegar aqui outras perguntas. Tá aqui, ó. tem o Felipe Machado fez uma pergunta legal. Pra eu mudar, já tem o aquário marinho, né? Pra eu mudar o meu aquário já montado pro Método Triton. É preciso ir de um pouco ou melhor, ao invés de mudar, já ir pro Other Methods? Acho que é a questão do Samp, né? Provavelmente. É. Você pode começar com o Other Methods sem problema algum. É um excelente produto, né? Começa com ele e você já vai ver resultado em 10 dias nos seus corais. Foi o que aconteceu comigo. Querem ver aqui com o Other Methods? Eu tenho o... Opa! Um sinal, hein? André, você vai ver aqui e o pessoal vai ter um... Como é que é? Um teaser. É... Uma... Como é que é a palavra em inglês? Em português? Esqueci agora. Um pedacinho da palestra que nós vamos dar aí, tá? É um teaser mesmo. Um pedacinho. Tá? Uma palestra que nós vamos dar aí. Deixa eu só compartilhar, então. Um pequeno aperitivo. Um aperitivo. Exatamente. Ó. Aqui eu tenho documentado certo? O meu aquário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu avançar aqui. Isso aqui, ó. Foi exatamente em março de 2019. Olha como é que tava o meu aquário aí. Cianobactéria, né? Eu tinha dinoflagelado também. Algas valônias, planária, tudo ao mesmo tempo. Eu fui premiado tudo ao mesmo tempo, né, cara? Tá bom. Essa, claro. Todas as pragas do Egito. Parece que os anciões jogaram todas as pragas ao mesmo tempo do Nilo em cima de mim, né, cara? Bom, mas você pode ver que aquela acrópora que tá embaixo do Ocelaris ali, bem no meio, eu já tinha perdido ela, tá vendo? Se você olhar na ponta da estilopora que tá do outro lado lá, desculpa, é uma calendron lá em cima, as pontas já estão perdendo também. Ali em cima, aquela digitata, né, aliás, acho que é uma digitata aquilo ali, já tava branca. Ou seja, cara, não ia um SPS no meu aquário, tá? E eu usando os melhores produtos que eu tinha acesso, mas meu aquário não era, não conseguia ser nada melhor que isso, tá? Todo mundo conhece um ícone do meu aquário que é aquela Strawberry Shortcake, que é aquela acrópora que é bem reconhecida, né, a Microlatus de crescimento e coloração no aquário. Ela tá bem atrás do Copper Band ali, tá? E o que que aconteceu, então? Tá? Com o NDOC, eu consegui resolver o problema de ciano no meu aquário. Posso mostrar também pra vocês como foi resolvido. resolvi em 4, 5 dias e eu já tinha usado azitromicina, já tinha feito apagão, já tinha recorrido a reza, né, a energia com mãos, tudo, nada funcionou com a ciano pra combater ela. Quando eu entendi com a Triton como é que a maioria da cianobactéria, a maioria que está no aquarismo, né, é bom frisar, tá? Como se combate ela, eu acabei com a ciano sem produto nenhum. Simplesmente regulando a proporção de fósforo, carbono e nitrogênio. Simplesmente regulando esses três caras, que o teste me mostra como fazer isso, tá? E aí, né, não vai pra frente aqui, meu filho. Peraí. Tá, agora sim. 14 de abril, nesse mesmo dia é a shortcake. Aqui, 1º de junho, foi quando eu comecei a usar o corset, exatamente nesse dia, o início da dosagem, tá? 27 dias depois, você já pode ver o crescimento, né, do esqueleto ósseo, né, da colônia, uma coisa impressionante. Pra quem eu mostrei isso aqui, todo mundo que é especialista em acrópole diz que é difícil ver um crescimento nesse tipo de coral, assim, eu não, imagino ser verdade porque eu não conhecia a fundo também acróporas, né, isso aqui foi no dia 3 de julho, já, e aqui 24 de agosto, tá? Então, o que a gente vê, isso aqui, 24 de agosto também, já um aquário completamente diferente, né, olha como é que tá a minha alveópora ali, né, as colônias lá em cima, olha o tamanho da shortcake, né, lá no aquário, e aí eu tenho uma foto aqui de setembro, acho que foi, é isso, é, que eu mudei o layout também, né, então é isso, as pessoas que usam o método, né, já saem documentando, já tirando foto no início pra fazer o antes e depois, virou uma festa isso aí, né? E lembrando, lembrando, Jack, falando um pouco desse ano, que a ciano tá ligada a todo o desequilíbrio do aquário, não é simplesmente pelo excesso de matéria orgânica, se o esquema não tá dando conta, na real, é, o que acontece, se sua reserva tiver muito baixa, dizer, a cor que não está naquele equilíbrio ônico, com o cálcio, com o magnésio, você também pode ter problema com o ciano, às vezes você faz troca parcial, tem o steamer cavalo, mas você não se atenta em ter o magnésio, uma reserva alcalina, um cálcio estabilizado, que isso também causa o aparecimento do ciano, e nesse método, como você regulariza, você coloca tudo de acordo com o equilíbrio ônico, você vai notar que vai ter desaparecido também do ciano. Falando sobre falando sobre ciano, tem até uma pergunta sobre o seu Weber de Carvalho que fez, ele queria falar que faça um pouco sobre esses produtos que tem de combate a ciano, que a Triton tem aí na label dela, que é o ciano, o ciano, o Pbeta, o Pα, o FNHA, ele tem várias dúvidas sobre isso. Maravilha, vou falar sobre como resolver primeiro o ciano, então, como é que a Triton resolve o ciano. Você consegue resolver o ciano, na maioria dos casos, fazendo um teste NDOC. Você precisa do valor do fosfato também da sua água. Mas vamos lá, eu vou pegar o meu teste lá de abril do meu aquário que tinha cinco pragas do Egito lá que eu mostrei. Vamos dar uma olhada como é que estava no início. Esse aqui é o resultado do NDOC. Então, quando você entra aqui no teste, a primeira coisa que você diz é meu aquário está tudo bem, meu aquário tem problemas com ciano ou outras algas, tem um problema com corais duros ou eu tenho um sistema de baixíssimos nutrientes. Tem muita gente que tem sistema de baixíssimos nutrientes para acróporas e etc. Hoje em dia. Eu digo, então, que eu tenho problema com ciano e ele já habilitou o help para mim e a dosagem. Então, eu preciso responder essa pergunta para ele. Ele testando um total de carbono inorgânico no aquário, que é o carbono responsável pelo crescimento ósseo dos corais, eu já consigo calcular junto com o carbono orgânico a minha reserva alcalina. Então, a minha reserva alcalina lá, eu tentando manter em 8 e olha o real como é que ela estava, 6,54. Não adianta, é a natureza do teste clorimétrico. Não é que o teste clorimétrico é ruim, ele tem a sua faixa de precisão, não tem jeito. Aqui eu estou calculando o teste reserva alcalina real do meu aquário. E ele testa aqui junto para mim também o valor do nitrogênio. Muita gente me pergunta, ah, Jeff, mas como é que a Triton testa o nitrogênio se não testa o nitrato? O N é um gás, mas ele está ligado com dezenas de outras moléculas dentro do aquário que o N faz parte. Se você colocar N, A, o sal é N, A, não é? Então, ele pega todos esses N e consegue então chegar no meu nitrogênio total. Ele estava me dando aqui o meu nitrogênio de 4.65. Para você saber qual é o nitrato ideal do seu aquário, basta você colocar, fazer a seguinte conta, 4,65 multiplicado por 3, certo? 4,65 vezes 3. O meu nitrato deveria ser de 13,95 e eu vou colocar esse valor aqui, 13,95 para o meu aquário estar em equilíbrio total e eu não ter um problema com o ciano. Só que o meu nitrato não era 13, meu nitrato era 25. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ou 3 ou 20 olha o que que acontece, ele sai da faixa de equilíbrio e isso faz com que eu consiga colocar esses parâmetros no lugar que eles tem que estar para o ciano desaparecer de um dia para o outro. Só que falta mais um valor aqui ainda, o valor do fósforo ou do fosfato que eu posso trazer através do N-Doc que eu fiz, desculpa, do ICP que eu fiz ou se eu fizer o teste ICP normal. Então, vou pegar lá da mesma data. Olha o que acontece com esse gráfico aqui. Olha só que interessante. Se esses três parâmetros estiverem alinhados naquela linha vermelha, eu acabo com o ciano em três dias no meu aquário. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, para resolver o problema de ciano, deixa eu pegar aqui uma setinha aqui e desenhar. Eu subi o fosfato e subi a reserva alcalina. bum, acabou o ciano. Só que tem um pequeno detalhe. O meu nitrogênio era alto e o nitrogênio alto, eu não tenho coloração em acrópora, eu tenho problemas. Se for muito alto o nitrogênio, pode ter problema até com peixe de pular do aquário. Só que eu só abaixo o nitrogênio se eu trabalhar com refúgio, se eu melhorar filtragem do skimmer, circulação, sifonar substrato, remover a carga orgânica, que aí é um negócio mais lento. Então, o que eu fiz? Depois eu vim baixando o nitrogênio para que ficasse alinhado tudo mais ou menos por aqui. Então, é dessa maneira que você começa a ter uma visão totalmente diferente do aquário. E aqui, com o valor do nitrogênio, deixa eu só tirar esses desenhos aqui e voltar com a seta aqui, esse valor do nitrogênio eu preciso dele para fazer a dosagem do STNX, RTNX e do ciano também, que são produtos que exigem eu saber o meu nitrogênio real para poder fazer a dosagem. O ciano é totalmente natural, totalmente natural. São elementos que na sua composição vão criar uma competição muito forte com o ciano e vão tirar ele do aquário. Você consegue resolver com o NDOC entendendo esses parâmetros e ajustando ou através exatamente da calculadora do ciano. Está aqui. e lembrando que depois a gente não comentou que logo depois que a gente faz o ICP e sai o resultado a gente tem um help Oi, Rogério, se você tem um help para abrir para a gente aí. Tenho, vou mostrar aqui já. É interessante que a própria Friton está de repris para você seguir diminuir alimentação, trocar mídias de reator. Ela acusa alguns possíveis problemas que de repente você vai ver putz, verdade, eu vou diminuir isso, vou trocar isso e isso ajuda bastante também na estabilização dos corais e do ação. É, aqui eu coloquei o valor do nitrogênio, do fósforo e o tamanho do meu tanque e ele já me deu a dosagem. Está aqui. Uma dose de 20 ml de cianô por 14 dias. Está aqui. Então é dessa maneira. Ele te dá a dosagem correta para você não ter problema no aquário. E da mesma forma funciona o RTNX e o STNX. Você vai dar alguns parâmetros para ele e ele te dá a dosagem correta. Vamos mostrar aqui o help. Vou mostrar um help aqui muito legal. Vou mostrar o help dois vou mostrar aqui. Do meu aquário lá em fevereiro como é que estava. Lá quando estava bem zoado mesmo. Aí vocês conseguem ver alumínio, alumínio alto. nós já pegamos o caso de zinco em alta quantidade no aquário. Qual que era a causa? A causa era o aquarista trocava as fraldas do filho, do bebê, bebê junto com a esposa e usava hipogloss. E todos esses cremes têm na sua composição zinco. A maior prova disso é que nos grandes recifes de corais você não pode usar protetor solar ou creme para mergulhar porque é uma das causas do branqueamento dos recifes de corais. Pegamos o caso de arsênio também que era um aparelhinho de mata-mosquita do lado do aquário. Cara, nós já resolvemos inúmeros problemas com o ICP. Aí, macroelementos e etc. Aí você vai no bário, bário alto é um veneno já falei, mas vamos para o help. Olha só que interessante. ele está dizendo que encontrou níveis de alumínio no meu aquário e para remover esse alumínio eu devo usar rova-foss. Ou seja, ele indica também um produto de terceiro quando precisa. Em algumas ocasiões, obviamente. Ele encontrou aqui também molibdênio no meu aquário. E molibdênio pode me levar ao crescimento de ciano. Aqui, é o gatilho principal para o ciano. Então, o que eu fiz? Eu regulei os níveis de molibdênio que estavam altos e trabalhei naqueles três parâmetros. E ele também disse que eu preciso fazer seis TPAs de 15% ao longo de seis semanas. Agora, eu vou mostrar uma mais incrível aqui para vocês. Olha só o resultado NDOC que a gente fez do Carlinhos. Carlinhos das Acróporas, todo mundo conhece aí. A reserva alcalina dele estava um pouco baixa. Olha a recomendação que ele me deu aqui. 5,49. Olha a recomendação que ele deu aqui. Se possível, reduz a temperatura do seu aquário para 24 graus. para tudo. Ah, essa é... Para tudo, para tudo. Porque isso vai diminuir o sistema orgânico do aquário. A atividade bacterial do aquário vai reduzir e, cara, essa daqui foi uma... Jeff, isso foi aquilo que saiu agora, né? Que você falou? Exatamente. Então, galera, presta muita atenção que essa é uma informação que saiu agora. é inédita isso, é isso aqui. Somente... Ó, eu validei com um bioquímico o que eu vou falar agora, tá? Conversei com a própria Triton, o E-San, tá? Consultei o E-San e o E-San largou exatamente no mesmo lugar. Conversei também com o Júnior Melo, o Júnior Melo validou. Vai estar com a gente aí. Legal. Só um spoiler. Só tenho a agradecer a ele porque eu ganhei uma aula e ele concordou com tudo que eu expus pra ele. Não sou eu que estou inventando nada disso, são somente informações que o ICP e o NDOC levaram a gente a achar a causa do problema, tá? Beleza, então vamos pegar essa informação aqui. A Triton tinha me dado, o NDOC tinha me dado que eu tinha que reduzir a temperatura pra 24 graus pra baixar a capacidade das bactérias no aquário. Basicamente isso, tá? Nós estávamos com problema num outro cliente que estava dosando uma quantidade absurda pra um aquário novo, tá? De Triton. Eu dosava até três meses atrás 32 ml no meu aquário de 400 litros com esse tanto de coral que tem agora, né? Esse cara estava dosando 28, ou seja, muito grande, uma dosagem maior que o Ricardo Rio, por exemplo, né? E o que que veio na minha cabeça? Cara, tem a ver isso aí com o processo biológico do aquário. Mas por que que o meu aquário está com um processo biológico muito alto? Tá? Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra, perguntei pra esse cliente, vi o NDOC do Carlinhos lá pedindo pra reduzir a temperatura e aí eu voltei pra Triton, validez, informações e cara, tudo se encaixou. Há 40 dias atrás eu tirei um dos blocos de biologia que eu tenho dentro do aquário. Eu tinha dois bricks daquele e as placas grandes pra um aquário de 400 litros. Esses bricks são excelentes, só que a capacidade dele é muito, ele trata 5 mil litros aquilo ali, né? Eu removi dois dele até porque tava sujo, eu falei, deixa eu lavar isso aqui e depois eu recoloco. A minha reserva que tava em 7.2 em dois dias foi pra 8.2. Eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Reajustei os MLs pra 28, de 32 pra 28 do Corset. Aí, começou a me ligar as coisas e eu, com todas essas pessoas que eu conversei, o Gabriel Lafiz, etc, né? Serjão também. A bactéria, quando ela está numa população muito maior do que o teu sistema precisa, ela vai consumir ou fonte de carbono ou reserva alcalina. Que, na realidade, a reserva alcalina são carbonatos. Carbonatos inorgânicos ou carbonatos orgânicos. E a quantidade dessas placas que hoje estão nos aquários é uma coisa absurda. E tem vários problemas similares que estão acontecendo com isso aí. até um filme biológico nós descobrimos no aquário do Ronaldo e lá no grupo. Não sei, provavelmente o Marquinhos viu também, tá? E tudo isso tem relação com a quantidade de bactérias e um próprio químico falou pra mim que essas mídias é a mesma coisa que você empilhar um defunto em cima do outro, tá? Por quê? Porque se você não lavar ela com frequência, se você não lavar ela com a água do aquário, inclusive, e o Júnior confirmou isso aí pra mim também, ela vai se tornando uma carga orgânica gigantesca dentro do aquário. É como se você deixasse o perlom, um perlom gigante lá dentro, André, entendeu? Durante muito tempo que foi o que você falou. Então as coisas começaram a se conectar, eu tirei, deixei uma placa só e mais uma vez, nós não somos contra a placa, nós somos complete a favor a biologia, seja por rocha ou por mídia biológica, mas você não pode ter mais do que a quantidade do que o teu aquário precisa. que é indicado, principalmente marcas consagradas que já testaram e tudo mais, você vai usar isso pra isso. Exato. A gente se acostumou de ter produtos, de às vezes, desculpa, usar produtos de segunda linha, terceira linha, que você tem que usar uma quantidade maior que o fabricante tá falando no rótulo, porque você fala, cara, isso aí não é verdade, mas se você usa placas como essa, sei lá, seras porates, esses blocos da MaxPact, enfim, esses que são de qualidade boa, segue o que o fabricante indica, né? E aí, cara, qual o resultado, só pra finalizar a minha parte, Marcão, você fala bem depois, eu tô dosando 24 ml agora de Core 7. Já diminuiu. Economizou ainda. Exato. E se falando nessa parte de mídias, de refúgio, eu vi um comentário do rapaz que comentou que ele utilizava algas e juntava muita sujeira, independente do método que você armazere a sua parte biológica, que seja no mídia, que seja em rochas, que seja uma grande parte dessa biologia que também fica nessas algas, nesse futuro de algas, não adianta, se você não fizer manutenção periódica de cada dois meses, três meses, você tirar uma parte dessa mídia, fazer a manutenção, a próxima manutenção você tira outra metade da mídia e faz essa limpeza nessas mídias como a água do aquário, se você chacalhar, tirar o excesso de matéria orgânica, na própria alga que é tomórpula, se você não revirar ela para tirar o excesso de matéria orgânica, o método de um tom não vai servir para nada, você tem que ter o zelo, você tem que ter o cuidado, independente do método que você use, você vai ter que fazer uma manutenção periódica nessas mídias, como o Jefferson falou, vai ter um acúmulo de bactérias morrendo, metendo, nascendo, crescendo, e você não vai saber de onde está sendo esse contaminante, esse problema de hidrogênio do aquário, então, a manutenção em rochas, em substrato, em mídia biológica, na sua catamorca, faz total diferença na hora de se manter um nível de instabilidade na aquária. Isso é uma informação interessante, que até o Ricardo conversou comigo na live, ele falou assim, gente, não é questão de eu não fazer trocas parciais, eu faço coisas pontuais, como você falou, por exemplo, vou fazer a manutenção do meu Samp, está cheio de decomposição ali de matéria orgânica no fundo, eu aspiro aquilo, quantidade de água que eu retirei, eu reponho, mas não quer dizer que aquilo foi uma troca, como propriamente dito, a gente conhece 10% do volume inteiro, entendeu? É um pouco da água que eu vou mexer, que eu vou tirar, que eu vou limpar, eu vou devolver para o sistema, né? Então, você tem que pensar nisso também. Beleza, não, cara, acho que a descoberta foi muito boa para ajudar toda a comunidade, né? Independente do método que você usa ou não, com certeza, e resolver problemas que eu estou vendo aí diariamente, as coisas começaram a se encaixar de uma maneira que você não tem ideia, velho, sabe? Resolvi quatro problemas de aquário de uma vez só. Não, é interessante. O Danilo está perguntando, sabe o que eu estou achando bem interessante na live? Eu estou ouvindo vocês falar e estou prestando atenção nos comentários. Eu também estou aqui, né? As pessoas estão, eu acho que é interessante, as pessoas estão procurando tanto conhecimento do método Triton e outros métodos que eles acabam ajudando a gente na live. Eu vi. É possível se manter uma quarta de 60 litros com o método Triton? O rapaz, o Daniel, já respondeu para o Danilo, é possível sim, você tem um... pô, isso é a troca de experiência, isso é interessante. Eu vou dar um spoiler de um vídeo que está entrando no canal aí, depois do final da live você me chama que eu vou lá mostrar ao vivo, tá? Beleza? Aquário de 1,4 litros tocado com o método Triton. Eita, nós! Eu participo desse vídeo. Ele participa desse vídeo, ele está falando aqui. Bom demais! Cadê uma pergunta? Já tem um spoiler já, era segredo. Olha aí, já era, já estou soltando tudo hoje aí, valeu! A gente falou sobre remoção e tal, tem uma pergunta aqui do Maurício Morelli, tem um reator fluidizado de 1,9 litros com uma boa capacidade, ele queria usar 100 gramas da mídia L99 da Triton. Qual seria a vazão? Essa é uma dúvida acho que bem frequente, porque a gente é acostumado a usar alguns reatores fluidizados, e muita gente não sabe que cada mídia você usa uma vazão distinta de bombas, de fluidização, de movimentação. Eu vou dar a regra com a L99, então. A vazão é as bolinhas não mexerem, tá? Não pode mexer. Essa semana, inclusive, eu estive falando com até o Weight da Aquarium Group, né? Baita parceiro nosso aí também, e o Weight também, eles têm um produto da Cera, que é o Cera Silicate Remover, que é muito bom, né? E também, uma galera reclamando que estava aparecendo alumínio nos corais por causa disso, etc. Gente, mídias removedoras de qualquer coisa, a base de óxido de alumínio não pode mexer. Não pode. Se ela mexer, ela vai ter um contato mecânico e ela vai liberar alumínio no aquário. O atrito entre uma mídia na outra, né, Jair? Isso. Não é biopellets isso. Não pensem em ficar girando ali dentro ou rouva, tá? O A L99, ou você põe num saquinho bem apertado, num lugar que a água circula, mas não mexe o saquinho, ou você coloca ele dentro do retrofluidizado sem as mídias se movimentarem. Essa é a regra. Uma informação que você passou para a mídia, quando eu estava usando o A L99, que é importante você usar o A L99 por 40 dias e logo em seguida a gente entrar com rouva para remover possíveis alumínio que a mídia está liberando. É isso mesmo, né? Rouva. Rouva fossa. Rouva, né? Rouva é um... Cara, assim, nem a Rouva coloca essa informação no site deles, tá? Eu diria que todos os GFOs... Eu acho, imagino que todos os GFOs à base de óxido de ferro removam alumínio, mas os fabricantes não falam isso, tá? Só que... Por que a Triton recomenda? Porque ela já testa ICP faz 10 anos, galera, entendeu? Eles já testaram tudo que pode e que não pode, tá? E eu já usei Rouva no meu aquário quando a Triton pediu, você viu lá no ICP, e realmente reduziu drasticamente o alumínio do aquário. É, no meu caso, o método... Eu só não fiz um full, um, um Triton 100% que eu não quis sair do LED para ir para a T5, que a Triton recomenda, né? Que a gente utiliza a T5. Eu não quis voltar... Eu também não uso, Marcos, eu também não uso. Eu também não uso. Eu me dou muito bem com as minhas at-lights, é uma luminária que eu já vim usando há mais ou menos uns 4, 5 anos. Eu saí da ZT6600, entrei agora os 4,5 e 2. Estou muito satisfeito. A única modificação que eu não fiz no meu sistema foi mudar para a T5. Eu acho que isso nem muda. Ó, deixa eu agradecer enquanto você prepara a próxima pergunta aí, André. Agradecer a todo o pessoal que está aqui, que eu vi aqui, o Daniel Pedroso, o Fernando Morales, Roberto Passos que está ajudando aí, respondendo as perguntas. DJ Eric Dutra. Ô, DJ! Eric Lati Vitória. Tamidão, Tamidão está aí também, prestigiando a live aí. O que mais aqui do pessoal? Manda um abraço aí, ó, Robertinha, que está montando com a gente aí um quadro baseado em Full Triton aí, viu, velho? Ó, Jorge Assunção entrou. Ô, Jorgeão, eita, nós. Aê, Daniel Alves, Daniel Alves também. Tá aí. Ó, o que é o Zé? Renan, velho. Renan, o Renan. Nossa, o Renan. O Renan está começando lá. Já, já vai ter um aquário bombando aí. Beleza. Toca a ficha aí. Então, na realidade, tem mais algumas perguntas aqui. Cara, tem até uma pessoa perguntando aí de Varo, Oliveira. como fazer o teste em CP quando não há loja credenciada na minha cidade, né? Perfeito. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Tem alguns locais que ainda não tem loja ou não tem alguma loja específica, né? Primeiro, você é o patrocinador da live hoje, você dá o seu telefone, ele liga para você, você fala para ele, não é ou não? Não, exatamente. Então, a gente, caso você precise, vai só entrar em contato com a gente direto, a gente tem nosso telefone, tem site, falando nisso, nosso site está em SoftOpen, já está no ar aí, já tem os produtos da Triton, tá? Pode entrar em contato com a gente, a gente envia para você e qual o grande lance do ICP, né? Que você pode adquirir o kit do ICP e você enviar mesmo da sua cidade para análise, você não precisa mandar de volta para a Fistna Box e enviar para você, você daí mesmo de Belém do Pará já pode enviar direto as amostras, a gente manda o calendário, né? Que tem um calendário anual aí de datas, tudo certinho, que você pode enviar essas amostras. Pode falar, Jeff. E ele vai enviar para a nossa sede aqui em São Paulo, tá? Exatamente. Ele não vai enviar para a Alemanha, o frete para a Alemanha já está incluído no preço do CP e do NDOC, tá? A grande vantagem é que dentro da caixinha tem tudo lá, o endereço que ele vai mandar, você pode mandar para o Jadlog, o pessoal tem me perguntado se está funcionando durante a pandemia, normal, galera. Óbvio que o correio interno aqui no Brasil está chato, mas o que a gente tem feito? A gente tem segurado um pouquinho, tá? O dia do envio para sexta-feira para receber os teus que você mandou chegou essa semana, né? Foi, foi. Foi tudo, tá? E está funcionando muito bem, nós estamos fazendo muito teste por semana, né? Já falando dos testes aí, o Jé, tenho certeza que a galera está perguntando, pô, eu sou aqui do Maranhão, até chegar em São Paulo, vai chegar... Ah, esse aí é uma dúvida top. É, a dúvida top. Até chegar na Alemanha, vai demorar mais 15 dias. Fala o pessoal que alguns parâmetros não se alteram no meio desse teste. Eu acho que a minha dúvida era essa também, que você explicou pessoalmente. Foi a primeira coisa que eu perguntei no Jeff quando ele começou a explicar lá as coisas. Falei, Jeff, espera aí, antes de você começar, eu tenho uma dúvida. Cara, eu diria que essa dúvida é em 99,9% de quem escuta o Triton. Beleza, eu vou explicar para vocês como funciona em detalhes, tá? Primeiro, se você tem alguma dúvida, faz um teste você em casa, antes. Tira 5ml, deixa eu não... Pera aí. Ó, tira 5ml de água, coloca no recipiente... Desculpa, 5 não. 50ml de água, coloca no recipiente. Tira 50ml de água, coloca em outro recipiente. Esse aqui você guarda, tá? Desse aqui, você faz teste de cálcio, reserva alcalina, magnésio, fosfato, tá? Anota esses resultados. Daqui 10 dias, você pega aquela outra água que você deixou num lugar que não pode ser quente, obviamente, faz os mesmos testes. A diferença desses dois testes, desses parâmetros, vão ser muito pequenas. Muito pequenas, tá? Menos de 1%. Tá? Beleza. Só que nós fazemos todo o cálculo de quando a gente envia água daqui pra lá. Agora, se dessas duas amostras aqui, você fizer teste de amônia, nitrito e nitrato, tá? E comparado daqui duas horas, o resultado será diferente. Por quê? Porque amônia, nitrito e nitrato é o ciclo do nitrogênio. Elas estão em transformação a todo tempo. Com o ar, ela já está em transformação. Nós não testamos nenhum elemento volátil da água, tá? Ou que está em transformação. Nós testamos os elementos que estão estacionados ali. Claro que eles têm uma degradação ao longo do tempo, mas é muito pequena. Muito pequena. Depois de 15 dias, a gente já não garante o resultado, ok? Por isso que a gente tem uma janela e a gente respeita exatamente esse envio do teste CP. Outra pergunta e muito importante também que o pessoal sempre faz. Por que a Triton tem duas ampolas, né? Duas provetinhas dentro, tá? Por quê? Se faltar luz, se der um problema na análise, se tiver alguma contaminação, nós temos, nós guardamos por 45 dias a segunda proveta do nosso estoque lá na Alemanha, tá? E aí eu posso pedir uma contraprova, se for o caso. Beleza? Respondido, né? E lembrando, e lembrando que a água marinha é um perbilhão de bactérias nascendo e morrendo a cada minuto. Imagina, você tirou uma água que tem a loja que na água do nosso aquário tem 1% dessas bactérias, mas esse 1% e um recipiente de 100 ml disparado por duas horas já vai ter a mortalidade de bactérias, já vai alterar a amônia, nitrícola, nitrato, fosfá, e esses elementos é normal acontecer. Bom, o Ricardo Dalvec tá perguntando se vai ter sorteio aqui hoje. Pô, cara, se tiver sorteio você vai ganhar de novo hoje, porque o cara é o sorteio que Deus me livre. É mesmo, toda live ele ganha, né? O André Luiz Simões, ele tá perguntando quanto tempo vai sair do resultado após o envio? Quanto tempo? Ó, nas semanas que tem envio, a gente envia na quinta-feira de manhã de São Paulo, daqui da Ipiranga Peixes, né? Na segunda-feira ele já recebe, segunda ou terça, no máximo, ele recebe um e-mail com o escaneamento do código de barra, ou seja, o teste chegou na Triton, lá na Alemanha, em Duseldorf, tá? Mais dois dias, ou seja, na quarta-feira, quinta no máximo, ele vai ter o teste na mão. Então, estamos falando aí de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, menos de dez dias. Agora, vamos falar da qualidade. a gente vê aí sobre a Triton. Esse André, André Simões, é um cara que gosta muito de SPS, ele sabe muito de SPS e ontem ele estava até me ajudando a identificar algum coral específico. Nós vamos charar aqui. É, aí o que acontece? Eu nunca tive cores boas nos meus SPS. Hoje eu posso falar que eu tenho uma coloração excelente. E esse André aí, ele está no meu pé para pegar uma muda de um coral que eu tenho aqui que eu nunca tive cor. Aí você vê... Marcão, você só vai dar uma muda para o André se ele entrar para o método também. Beleza? Combinado? Exato. Aí, hoje mesmo, eu fiz umas mudas desse coral que eu acredito que seja uma confete e ele já falou, ó, a minha está aí, né? A minha não sei o que lá. Por quê? Eu consegui, eu estou conseguindo ter algumas cores em alguns SPS que eu nem imaginava que eu tinha. Entendeu? Onde eu imaginar que eu teria um coral preto no meu aquário quando eu comprei, ele era marrom, sem cor nenhuma, que hoje ele está tomando cor de uma acrópora vive de confete. Você entendeu? São coisas que acontecem que não dá para explicar. Daí você fala, imagine só se eu estivesse dosando alguma coisa da própria marinha ou alguma coisa da própria morte junto com a Triton. Aí, nesse meio tempo, eu dosei uma coisa da cera. A gente nunca ia saber o resultado, qual foi. Entendeu? Por isso que é muito importante quando a gente é um formador de opinião, quando a gente vai passar alguma coisa para frente, é saber exatamente onde está o resultado da onde veio. E desde setembro, o meu aquário está rodando com o Triton. Eu posso falar, pô, essa modificação de cor foi exatamente por causa disso. Show de bola. Cara, a gente já está se encaminhando para duas horas de live aí, né? Olha, que beleza. Peraí, tem uma... Aqui, o Rodrigo Lousada. Fala, Jeff, não sei se lembra, mas falamos, claro que lembro, sobre o meu nitrato do meu riff, estabilizei em 1,5 nitrato e fosfato em 005. Perfeito, está ótimo, eu diria. 1,5 de nitrato, quem não quer? E fosfato 005. Equilibradaço o aquário aqui, né? E uso o Triton desde o começo, nunca tive problemas com o Ciano. Se você mantiver sempre essa proporção, você nunca vai ter problema de Ciano. Tem um milhão de espécies de Ciano, mas existe cinco que são mais comuns na maioria dos aquários. essas a gente consegue trabalhar dessa forma com nitrogênio, carbono e fósforo, tá? Show de bola. Vou pegar mais uma pergunta aqui, a do Renan. Tá. Ele perguntou, uma coisa que ele deve ter visto depois, ele usa biopellets em chetomorfa e ele perguntou, melhor usar o Triton, o método Triton ou other methods? Ou ele tira o biopellets e usa só o Triton método mesmo? Se ele tem refúgio, ele vai tirando biopellets aos poucos. Testa o nitrato dele, fosfato, vem reduzindo. Não tira de uma vez porque não tem como, senão o aquário vai sofrer, né? Isso. Se você não tem refúgio, usa o other methods já. E aí você vai usar, obviamente, um controle de nutrientes para o teu aquário, seja biopellets, seja o que for. Aí é por tua conta o controle dos nutrientes. No meu caso, como eu entrei com o método Triton, que não era o other methods, eu já tinha um problema com nitrato, eu usava biopellets, indo para o segundo mês de uso do Triton, eu já tive que desligar o reator de biopellets. Eu usava na faixa de quase 400, 500 ml de biopellets. Só nisso aí eu já economizei energia numa bomba e também economizei na conta de biopellets. Que diga de passagem. Eu fui dar uma pesquisada nos biopellets essa semana para os preços lá na altura. Está difícil manter aquário marinho ultimamente. É. É, isso aí. O dólar, 5,36, e o euro, nesse patamar, é difícil mesmo. Verdade. Bom, já chegamos aqui a mais ou menos umas duas horas de live. Então, cara, eu vi uma galera aqui perguntando muito, todo mundo aqui com vocês de saber, né? Eu vou mostrar uma coisa para você. Isso. Que é um... Algo interessante que você vai gostar também. E aí depois eu mostro o aquarinho e vocês vão respondendo as perguntas até eu chegar lá, então. Ó, está aqui minha palestra aqui. Eu vou mostrar algo bem legal que você vai gostar aqui. Uma coisa que é um pouco... Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Uma coisa que é bem diferente na indústria, na Triton, é a ligação que a Triton tem com a pesquisa científica, tá? Então, vamos mostrar aqui primeiro o que a Triton faz lá na Austrália, tá? A Triton vai nos recifes de corais e coleta a água naquele local daquela espécie específica em muitas condições para ver o que aquela espécie precisa de elemento, de elemento traço, o que que essa... Cada coral consome um ou outro elemento de maneira diferente, né? O maior exemplo disso é a Agoniopora, que é um dos grandes consumidores de manganês do aquário, né? Isso aí o Julian Sprung escreveu lá atrás, há oito anos atrás, e a Triton confirmou isso aí quando o ICP surgiu, tá? Nesse caso aqui eles estão coletando, né? A Shortcake coletou a água junto do local, né? No Recife de Coral dessa espécie aí. Esse coral vai para o laboratório, vai lá na Cares Marine e é estudado exatamente a sua reprodução, é feito uma série de análises, é o... o... o que que prejudica... o que é a minha física? O que é a minha física? Oi? Pode falar. Pode voltar aí, porque na hora que você falou o que prejudica meio que atrasou. Cortou mesmo. O que prejudica determinadas espécies de corais é a falta ou excesso de um elemento ou outro que está entrando na barreira de corais de alguma maneira, tá? Aí a gente vai para um outro estágio aqui, quer ver, ó? Isso aqui é a reprodução que foi feita de uma acrópora tenuis blue, certo? Dentro dos laboratórios da Triton. De maneira artificial. As acróporas, ela tem uma desova que é feita, que é o coral spawning uma vez por ano, tá? E aqui eu tenho o registro. No dia zero, ou seja, está aqui o egg, mesmo o ovo que ela libera, né? Outra colônia, quando sente essas enzimas que estão distantes da outra, liberam também o outro gameta. Aqui, ela, depois de fecundada, cinco dias, três meses e aqui um ano. tudo isso aí tem virado banco de dados para a Triton, para desenvolvimento de corais e a Triton já, inclusive, conseguiu fazer espécies híbridas de acróporas. Então, aí é só um pouquinho da Triton para vocês entenderem a diferença da Triton que investe em pesquisa científica e quer levar algo mais para o aquarismo, não só produtos e etc. Esse é um pedacinho da palestra para você aí. show de bola, massa. Nós vamos fazer aí em Brasília, tá bom? É marcado, assim que esse convite passar aí, a gente já vai marcar. Fala, Martinho. Eu estou vendo que a gente já tem churrasco pago. Eu vi aí também. É. Eu vi isso aí. e aí falou que o churrasco é para o churrasco Ele quer muda, por isso que ele está falando. Vamos dar muda, não tem problema. Eu levo, eu levo, pô. Tá bom. Show de bola. Jeff? Fale. Não, não, vou perguntar aqui. Dá um minutinho só para mim, peraí. Tranquilo, tranquilo. A Everton, o método Triton também é para diminuir muito os CPAs, chega a zerar elas após ICPs. Essa é a dúvida maior que a galera tem, né, Marquinhos? Que todo mundo acha que troca de água, né? Eu acho que assim, zerar, zerar, a gente está indo longe demais. Isso. Você pode diminuir a frequência. Por exemplo, no meu caso, imagina só, meu aquário, ele tem aproximadamente mil litros. Cada troca parcial que eu fazia era de 220 litros que eu tenho uma bolbona daquela de plástico. 220 litros eu usava na faixa de quase oito quilos de sal. Eu já estou indo para três meses sem trocas parciais. Beleza? Economizei no sal, em água tal, mas, porém, eu tenho acompanhado no aquário mais de perto do que antigamente, que eu me assegurava nas minhas trocas parciais. Imagina, uma troca parcial de 220 litros, oito quilos de sal, no mínimo no aquário que está bem. e eu percebi que mesmo fazendo essas trocas parciais, eu não me atentando em algumas coisas como manutenção de refúgio, trocas de milhas de reverso dos modos, eu acabei tendo um problema. Então, a gente não pode se empreender 100% porque a gente vai ficar com o resto da vida sem troca parcial. Você vai diminuir? Vai. Mas, numa hora ou outra, você vai precisar fazer. Por exemplo, você faz uma troca parcial ou você está no método triton. Você percebeu que tem uma coisa com problema, não vai dar tempo de você fazer um teste de CP. A sua primeira atitude pode ser que ajude a uma troca parcial. Você entendeu? Então, é importante você não entrar no método triton não na esperança de dar uma eterna sem troca parcial. Você vai precisar. Você vai diminuir? Vai. Vai depender de você como vai tratar o seu aquário. Se você fizer os ICP a cada 2, 3 meses, você vai ter a garantia que o seu aquário não vai precisar de uma troca parcial. No meu caso, o ICP hoje não acha quanto? R$220? Eu não lembro quanto está o valor. Eu preciso até fazer o meu próximo ICP. Um teste de ICP a R$190 é menos da metade que eu trocaria de água. Você entendeu? Então, vale a pena você fazer o teste para que ele se a água está boa e não precisar fazer uma troca parcial. Entendeu? Esse é o... Eu falo que o teste ICP me dizer que eu não preciso fazer TPA é a medalha que a gente ganha. Exatamente. É a medalha que a gente ganha por estar tocando bem o aquário e estar com tudo direito. Exatamente. Exatamente isso. Estou de bola. Cara, isso é... Então, esses são esses relatos, né? Essas experiências que só criam ansiedade para a galera que ainda não começou a começar, né? Então, é isso, gente. Não tem mágica não, mas é tudo científico. Finalizando aqui, vamos fazer já uma geral e o Jeff está ali com um negocinho do lado ali. Ninguém sabe muito sobre o que é, o que é aquilo e ele vai explicar o que está rolando ali na mesinha dele do escritório. Então, esse aqui é um kit que vai sair uma matéria no canal, vou explicar para todo mundo como é que monta esse aquário, onde compra e tudo, né? Não é concorrente teu, não, pode ficar tranquilo, André. Nada que isso. Mas, cara, esse aquário ele tem Samp, ele tem bomba de retorno, ele tem as rochas, tem a iluminação, tem tudo, ele vem completo e você monta com ele. Eu montei domingo passado, tá? Dá uma olhadinha. Eu já queria ter comprado quando eu vi. Deixa eu ver se dá para ver ali o Zoas ali. Cara, está tudo aberto, tudo aberto os zoantos ali, olha lá. Tem um camarão bailarino, que é o que coube até agora aí, tá? Mas já falei com o doutor Miguel, ele disse que um gobe, um neon gobe amarelo dele eu posso pegar lá depois. Ah, eu acho que cagou é pato aí, hein? Aquele tinyzinha, né? Para dar uma cor aí, pô? Um tang, será que cabe? Não, não vai dar, né? São quantos litros aí, Jeff? 1,4 litros. 1,4 litros. Nossa senhora! Como que você chegou? Como que você chegou na dosagem para isso? Ah, fazendo conta, né, cara? Porque teste não dá para fazer, né? Porque tem tanta pouca água que se eu tirar para fazer o teste vai acabar a água, né? Por conta, 0,02... Desculpa, duas gotas com aquela seringuinha de insulina. É, duas gotas. Estou dosando duas gotas de cada um dos elementos por dia e aí daqui a pouco eu vou fazer um teste de reserva alcalina que é o que dá para fazer. Isso aí dá para fazer. Eu tiro 10 ml dele ali, dá para fazer. Mas eu calculo que deva estar entre 7 e 8 pelos cálculos ali. Não tem muita... É muito pouco coral também, né? A área de coral, né? Que tem ali, então. É, bem pequeno. Mas quem fez as colagens foi o Edson e aí ficou lindo, maravilhoso. Cara, que legal esse sisteminha aí. Bem diferente. E tem mais perguntas aí ou é o Edson? Cara, deixa eu olhar aqui. Tem mais perguntas, sim, mas eu acho que a gente pode deixar para a gente tentar relucubrar mais perguntas aí para a próxima live, né? Já são duas horas e sete minutos de live aí, né? Tá bom. Já falou bastante. E assim, qualquer... Outras dúvidas também, a gente... O Marquinho, cara, é um cara extremamente solista e quem está em grupo que ele está também, ele conversa bastante pessoal. O Jeff, então, extremamente solista também. Então, quem tiver dúvida, eu aqui, pode mandar mensagem para a gente que a gente vai ter a maior felicidade de tentar responder e também adquirir mais o S&P com vocês, né? E a gente vai se encaminhando. Acho que vamos para as considerações finais, né? Deixar a palavra com vocês aí primeiro e eu finalizo. Vanda, Marquinho. Vai, Jeff. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar. Eu mostro um pouquinho do meu aquário. Boa, show. Agradeço. Aí o Jeff vai e mostra um pouquinho dele. Beleza? Boa. Então, fechou. Deixa eu pegar do tempo aqui o celular. Deixa eu... Vai desaparecer um pouquinho. Ai. Eu vou entrar aqui na live também com o celular que aí fica mais fácil, hein? De mostrar o aquário. Fechou. Vai mostrando aí. isso daqui, ó. Galera, está acompanhando? Show. Dá para ver legal. Eu estou passando esse aquário a ser basicamente full SPS. Eu estou tirando aos poucos LPS. Essas cores que vocês estão vendo aí, gente, muito difícil. Nossa. Eu dificilmente consegui. E hoje... E o mais interessante que o pessoal pergunta é referente a substrato, né? Como que a gente consegue manter ele tão branquinho? É a parte biologicamente correta, assim, uso muito de algumas mídias mágicas, né? Então, esse é o aquário do Marco Doreto. Fultriton. Só não é Fultriton porque eu não coloquei ainda as T5. Nem vou colocar. Mas do resto, está aí. Estou muito satisfeito com o resultado. Beleza, galerinha? Ô, Marco, esse é um unicórnio que tem aí? Esse é um unicórnio fêmea, tá? Ele não cresce o chifre. Porém, ele está comigo há 10 anos. Vamos ver se ele vai deixar eu pegar ele na mão. Vem com o pai, vem. Ixi, não vai deixar. Esse é um unicórnio que está comigo há mais ou menos 10 anos, tá, André? Ele não cresce não cresce o chifre porque ele é uma... Ele não. Ela é uma menina, uma fêmea. E a fêmea acaba não crescendo o chifre. Está aí, agora acho que é a vez do Japão. Vou mostrar um pouquinho o aquário dele, a evolução que ele teve aí. Está aí o aquário da Helping. Beleza? Parabéns, meu velho. Valeu, Andrezão. Ó, vou mostrar então. Tá aí. Estão vendo aí? Dá para ver? Sim, sim, sim. Está tranquilo. Ó. Alô? Valeu? Beijo. Estou escutando. Pode falar. Pode falar. Para ficar a tela cheia aí, né? Espera aí. Tela cheia. Está a tela cheia já? Está, está normal aqui. Coloquem mudo o microfone de vocês, aí não sai a tela cheia. Aí o meu não vou conseguir colocar. O meu não vou conseguir porque eu estou usando ele é o inverso, hein? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Estão ouvindo daí? Estão ouvindo daí? Espera aí. Pronto. Agora, agora vocês devem ver aí. Aí. Boniopora. Aqui os... As escolhas aí, né? Morissinho, que eu adoro ele aqui, ó. Blue spotted. Aqui a famosa shortcake, né? Aí, que legal. Se quiser, dá para fazer um mergulhinho no aquário também aí, ó. Vamos lá, hein? Essa é nova, hein? Ó. Vai. Fechou. É isso aí, galera. Tem um vídeo. Já, Paulo. Já dá para dar uma muda para os amigos, hein? Foi grande essas colores aí. Cara, passa em casa e pega, velho. A arte cavaleiresca de compartilhar mudas, Triton. Tamo junto. Beleza? Valeu. Pessoal, muito obrigado pelo convite e todo o pessoal que nos apoia sempre nas lives aí. O que tiver de disposição, de qualquer pergunta, vou deixar meu e-mail aqui também. é jeff.stutz, meu sobrenome, arroba, triton, tracinho lab, ponto com, ponto br. Deixa eu ver se eu falei certo aqui, que esse e-mail é novo também. Espera aí. Deixa eu confirmar aqui. jeff.studios, arroba, triton, traço lab, ponto com, ponto br. Ou pode ser ajuda, arroba, triton, traçoleb.com.br. Beleza? Valeu, André. Bom, eu queria agradecer também o convite do Andrézão aí, da Fishing in the Box, que está convidando a Help Live aí para estar participando dessa live. E queria adiantar para vocês, se tudo der certo, se essa pandemia passar, essa paralisação passar, a gente terá o prazer de ter um evento da Help Live e a gente vai estar visitando alguns aquaristas aí de Brasília. Se Deus quiser, vamos rezar para tudo dar certo, para essa pandemia passar, para esse problema no nosso Brasil ou no mundo entrar nos eixos aí para a gente conseguir realizar essas coisas para vocês e para o aquarismo em geral. Show de bola. Bom, eu também gostaria de agradecer imensamente o tempo de vocês aqui, galera. Quando eu conversei com o Marquinhos e com o Jeff, eu falei, cara, vamos fazer uma live de pronto e dar o canal, vamos fazer sim, vamos marcar a melhor data, vamos ver a nossa agenda aqui, mas não vamos deixar de fazer. Todos os dois aqui se quantificaram e se desdobraram, porque a gente sabe que hoje, velho, é correria, né? E tempo é dinheiro, vamos dizer assim, também a gente precisa ficar com as nossas famílias. O Marquinhos mesmo trabalha, cara, dia e noite aí, quase não fica em casa, o Jeff também. É importante falar que essa live só foi esse horário, porque o Marquinhos trabalha das sete a... Que horário, Marquinhos? A uma. A uma da manhã. E eu trabalhei hoje. É, por sinal, a gente não queria concorrer com a live do Léo Cardoso. O Léo Cardoso tem horário, um abraço para o Léo, sempre ajudando a gente. Mas, infelizmente, nós conseguimos botar uma hora depois ainda para não atrapalhar em nada, a gente se conversa aí também. Então, show de bola. Tamo aí. Com certeza. E gostaria de agradecer novamente mesmo. Galera, o canal Happy Riff vai estar aí sempre com vocês, ajudando. Se inscrevam, quem não se inscreveu. O canal Riff Tech também, trazendo as tecnologias, falando sobre muito o método Triton, tirando muita dúvida. Essa galera é uma galera que está sempre em prol do hobby, tá, gente? Então, não deixa de seguir, não. Não deixa de mandar informação, não deixa de mandar mensagem, não deixa de compartilhar com os amigos. Segue nosso canal na Fritina Box também. E também, galera, que vocês precisarem de produto, se não conseguirem, às vezes, por correria, pessoal aqui de Brasília, sobre Triton, pode ir na loja. A gente vai ter o maior prazer de explicar para vocês de A a Z como que funciona o método, quais são os tipos. Podem ir com calma lá. A gente tem todos os produtos que a gente pode explicar para vocês. Além disso, pessoal que não tem ou não tem uma loja certificada aí perto de casa ou no estado ainda, já deve estar chegando, mas se não chegou ainda, entra lá no nosso site, que é o fritinabox.com.br. A gente tem todos os produtos lá, tem bastante informação para vocês poderem tirar dúvida ou também no nosso Instagram. Nosso direct ali é livre, manda mensagem, resposta, a gente manda o nosso WhatsApp e vai conversando. Mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigado. 2 horas e 15 minutos de live e galera ligada por um tempão aí, gente. Valeu mesmo. Daria para fazer 3 horas se fosse aí. Fácil, fácil, fácil. Vamos deixar o gostinho para a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Abraço, galera. Abraço, galera. Abraço, galera.